A partir de agora, sobe o giro do motor, está começando Café com Velocidade, opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor, apresentação Bárbara Franzin, Tiago Raposo e Fábio Campos, Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, Café com Velocidade. E para você que está nos ouvindo no ao vivo pelo mixler.com.br, Café com Velocidade, ou para você que fez o download durante a semana no café.autosfera.com.br, sejam muito bem-vindos à edição número 2, à parte número 2 da edição 415. Sim, como é uma semana cheia, tivemos Fórmula E, Fórmula Indy, Fórmula 1 e MotoGP, nós decidimos essa semana fazer esse experimento, fazer um programa um pouquinho diferente, um formato que vocês não estavam tão acostumados. Nós reunimos no domingo, gravamos Indy e Fórmula E, as categorias que correram no sábado, já soltamos o programa, quem percebeu aí pelo feed, pelo seu agregador de podcast, já pôde verificar que teve a parte 1 rolando. Se você está no ao vivo, ou se você está fazendo esse download agora da parte 2 direto e não percebeu, existe uma parte 1, não deixe de entrar no café.autosfera.com.br para baixar a parte 1. Foi bem legal, lá a gente discutiu sobre a Fórmula E, a vitória do Lucas de Graça, a volta por cima de Lucas de Graça, depois do acontecido no México, a desclassificação dele. E também falamos sobre a Fórmula Indy, que tivemos aí uma corrida em Phoenix, algumas pessoas não gostaram, outras já gostaram um pouquinho mais, e a gente repercutiu bastante isso na primeira parte. E nessa segunda parte, vamos falar do Bahrein, que recebeu a Fórmula 1, mais uma corrida muito elogiada por todo mundo que acompanhou, o pessoal gostou bastante, pelo menos nos comentários que recebemos, nos e-mails, pelo café, com velocidade, arroba gmail.com. E também da MotoGP, que tivemos problemas de pneus, tivemos queda no fim, tivemos queda de campeão no começo, brigas, troca de posições, acho que tem muito para falar. E vamos logo começar essa edição Bárbara Franzinha, edição 415, um pouco diferente, mas acho que a gente faz tudo com carinho, tudo é feito para agradar os nossos ouvintes. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tiago Raposo, boa noite para você, boa tarde para todo mundo que nos escuta, bom dia para os nossos companheiros de bancada, sim, é um programa um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que todo mundo vai entender que a gente fez esse remelexo no formato para conseguir tratar todas as categorias com a atenção que elas merecem, então por isso essa divisão, a gente conseguiu falar bastante sobre Fórmula E e Indy no programa que já está no ar, e é isso que a gente vai fazer aqui também, então tratar bastante de Fórmula 1 e também de MotoGP, então a gente tem muitos comentários aqui, muitos temas para abordar, então por mim já vamos tocando o nosso barco. Tiago Santa Rosa, eu vi pelos comentários que você não ficou nada, nada contente com tudo que aconteceu lá na Argentina com relação a pneus, dá um preview muito rápido aí para a gente sobre essa satisfação do que esse problema com pneus acabou envolvendo com essa corrida da Argentina. É isso mesmo, Raposo, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para a Babi, para o Fábio Campos, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes do podcast, o pessoal que está no chat, MotoGP foi complicada mesmo na Argentina, muita confusão desde o treino livre 4, aquele treino livre que é feito um pouco antes da classificação, que determina algumas questões de pilotos que vão para a primeira parte do treino, para a primeira parte da classificação, desculpem, e ali, dali para o final da prova do domingo, teve muito mais coisas, repercussão também depois da corrida, então assim, MotoGP, que normalmente já é uma categoria quente, já dá altas discussões, hoje, com certeza, a discussão vai ser um pouco mais acalorada por esse fator e por outras coisas que aconteceram também durante a prova, e, ai meu Deus, estou com medo aqui que o Iannone está vindo, espera aí. Fábio Campos, o Barim virou a casa da Fórmula 1, a casa de boas corridas? Olá, Raposo, olá para os companheiros da mesa, olá para os nossos amigos ouvintes, é a melhor pista para a Fórmula 1, embora, dessa vez, o mérito tenha sido até menor da pista, a incidência, a força do desempenho dos pneus, eu acho que teria influenciado em outras pistas também, mas ainda bem que não é um autódromo do Tilke, que pena que aquele Tilke estraga tanto a Fórmula 1, que na hora que a Fórmula 1 começar a correr nos autódromos do Tilke, coitado, né, é realmente o culpado pelas corridas de Fórmula 1 não existirem, então ainda bem que a Fórmula 1 não correu no autódromo do Tilke, eu fico muito satisfeito com isso. Fábio Campos e as suas ótimas colocações, realmente, muita gente critica o Tilke, na hora que venham as corridas boas, parece que as pessoas fazem questão de esquecer que é mais um dos autódromos projetados por esse projetista, por esse desenhista que tantos circuitos fizeram por aí. Vamos falar rapidinho, né, sobre os nossos apoiadores, porque semana passada a gente teve aí o Cafeteria, a Cafeteria abrindo a temporada 2016, um programa que trata aí sobre outras categorias que por tempo acabam não entrando aqui no Café com Velocidade Principal, mas são categorias que merecem todo o nosso respeito, nós somos aí fãs de carteirinha, assistimos e saiu Cafeteria semana passada. Fábio Campos, fala um pouquinho pro pessoal o que é o Cafeteria e por que eles deveriam baixar essa Cafeteria, podem baixar ainda mais, né, porque já estão baixando bastante, o Cafeteria é a edição mensal do Café com Velocidade, que por ter esse formato mais de revista do que de jornal, né, de não estar tão em cima dos fatos, é uma oportunidade excelente pra quem quer saber como anda o universo da NASCAR, quem tá aparecendo de bom nas corridas de moto, o que que acontece na V8 Supercars que pode ser destacado, tem o WRC, o Mundial de Rally, né, que muita gente questiona, né, que é difícil de assistir, mas gosta de acompanhar notícias e acontecimentos, então é uma versão do Café com Velocidade que vai pra outras categorias e fica lá uma vez por mês disponível pra você, você pode ouvir com calma, você pode ouvir tudo de uma vez, é claro que você pode ouvir tudo de uma vez, mas você pode ouvir no seu tempo, enfim, e ainda tem muita categoria pra entrar no Cafeteria, porque essa foi a edição número 1, ainda vem a edição, quando vier a edição número 2, aí já vai ter, né, a antiga World Series, a Fórmula 3.5, uma categoria de base muito forte, o WEC, né, o Mundial de Endurance, que os nossos ouvintes gostam tanto, então é o Cafeteria começou, mas ainda vai ganhar mais corpo ainda ao longo do 2016, então é só entrar lá no café.autosfera, tem as duas partes que estão tendo um download muito equilibrado, o número das duas, que é muito bom, quem tá ouvindo a 1, tá ouvindo a parte 2 também, tomara que isso aconteça nessa semana também, então fica lá, Cafeteria pra quem quer ouvir mais, Fábio Campos, Thiago Santa Rosa e Thiago Raposo, quem não cansa de ouvir a gente, tem lá o Cafeteria pra poder ouvir sobre outros campeonatos que a gente não se conforma em falar só de 5 ou 6, a gente tem que falar de uns 10, assistir os 10, ter compromisso com os 10 e por aí vai, 10 eu tô arredondando, porque é mais do que isso. Então tá lá o Cafeteria, disponível pra todo mundo e quem tiver alguma dúvida, pode sempre mandar um e-mail mesmo, cafécomvelocidade, arroba gmail.com e participar do Cafeteria. Eu nunca canso de ouvir sua voz, Fábio Campos. Ah, isso é uma mentira tão grande que eu vou até fingir que eu acredito. É, só pra facilitar a vida de vocês, na barra esquerda lá tem um Veja Mais, tem um link do Cafeteria, então se você entra depois de 2, 3 semanas lá, como o programa é mensal, dá pra você ouvir ainda daqui 2, 3 semanas, porque ele continua nativa e continua vivo, então pra você não ter que sair procurando, barra de rolagem, ele tem um Veja Mais, está lá Cafeteria, um link fácil de vocês acharem, clicarem bem abaixo do nosso bolão, que aliás fica o convite também, Bárbara Franzin, pra todo mundo participar desse nosso bolão, né? É isso mesmo, Raposo, em 2016 nós unificamos, né, os bolões do café com o do Velocidade, então no velocidade.org barra bolão, você acessa, tem lá um formulário pra você já preencher com as suas apostas, só torcer pra ter colocado ali os palpites certos, nessa corrida muita gente quebrou junto com o Verteu, então vai ser um resultado bem interessante, já tem o resultado do GP da Austrália lá, então já dá pra acessar nesse endereço mesmo, você já confere como é que foi, se seu desempenho tá legal, então fique ligado, é só velocidade.org barra bolão, bem simples de decorar, de lembrar, a gente manda e-mail, lembrete, chama todo mundo, então não tem como deixar de participar. Tiago Santa Rosa, se o Fábio Campos falou de um especial da semana passada, essa semana também teremos um especial, não é isso? Exatamente, Tiago Raposo, eu já falei disso na edição, na parte 1 dessa edição 415, então você que já ouviu, vai ter que ouvir esse recadinho de novo, você que não ouviu, fica a lembrança pra quinta-feira, a edição especial com Sérgio Sete Câmara, piloto da Fórmula 3 Europeia, que começou nesse final de semana em Paul Ricard, o Sérgio falou sobre a carreira dele, sobre os desafios, falou um pouco sobre os principais rivais dele na pista, algumas coisas sobre a categoria, sobre política no automobilismo, e essa parte ficou bem legal, que ele falou sem ficar no muro, criticou quem tem que criticar, criticou a estrutura do automobilismo, mas eu não vou entrar aqui em detalhes, vou deixar para vocês, ouvintes, baixarem na quinta-feira essa edição especial do Café com Velocidade com Sérgio Sete Câmara, esse mineiro que vai dar o que falar ainda no automobilismo. Exatamente, eu quis chamar o Fábio e o Rosa para falar sobre esses especiais, para agradecer a vocês que nos apoiam, esses especiais com certeza só saem do papel, só é possível, porque a gente tem alguns apoiadores que ajudam mensalmente com o Café com Velocidade, apoiam, da quantia que podem ajudar, e isso ajuda bastante toda a logística de fazer as ligações, de planejar, de combinar com o convidado, e fazer essa entrevista sair do papel. Então eu quero agradecer a eles, a Fabrícia, o Fábio Pereira, o Alessiano, o Carlos Cunha, o Diego Maulana, o Marcelo Tchelio, o Luiz Felipe, o Cleverson dos Santos, o André Luiz da Silva Santos, o Elton Leal, o Lucas Herrera, o Siqueira, o Cosme, o Ricardo Banima, o Edmar Barbosa, o Wailer Fabrício, o Maico Amanda, e o Paulo Oliveira. Sem mais delongas, então, vamos começar com essa edição, vamos falar sobre Fórmula 1. Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Vamos começar falando da Fórmula 1, e pela terceira vez consecutiva, vamos começar falando desse formato da classificação, toda essa novela, teve uma entrevista, o Fábio Campos com certeza assistiu, talvez pode até colaborar com a gente aqui um pouquinho, da Sky Sports, com o Bernie, falando um pouquinho a respeito disso, a questão é que, vocês se lembram, teve o GP da Austrália, veio a classificação, muita gente insatisfeita, principalmente com o Q3, houve uma reunião depois, lá na corrida mesmo, lá em Melbourne, reclamaram, acharam que tinha que cair com o sistema, o sistema foi anunciado que tinha caído, mas na verdade não, porque necessitava de toda uma unanimidade para tirar, e no finalzinho, duas equipes acabaram voltando pela continuidade, voltou o sistema, foi ruim novamente, na opinião de vários, soltaram-se, eu não sei até que ponto é verdade, eu vi um formato hoje, que até pingou no nosso grupo do WhatsApp, eu não sei se aquilo lá é apenas uma sugestão, ou se aquilo já é uma mudança concreta, Bárbara, você tem informação, ou Rosa, sobre isso, que é a questão de duas voltas sábadas, que ia pegar os dois tempos, e tudo mais, a questão é que a classificação continua, e continua repurgutindo, né Bárbara? É um assunto, Raposo, que vai dar o que falar, até o GP da China, eu tenho certeza que, todo mundo vai especular, seja lá qual o formato que vier a ser decidido, se vai funcionar, se não vai, eu acho que o único jeito das pessoas, talvez não reclamarem tanto, é por conta do formato antigo, então se ficar realmente no formato antigo, eu acredito que as pessoas vão entender, vão aceitar e tudo bem, mas se inventarem alguma coisa a mais, como manter o Q1 e o Q2 no formato novo, e o Q3 no formato antigo, eu acho que mesmo assim, ainda vai ter muita reclamação, e a gente vai acompanhar, se a direção da Fórmula 1, está mesmo perdida, se eles vão bater o martelo, e desistir do novo formato, ou se vão tentar de novo, fazer uma lambança, então está bem complicado, eu não consegui acompanhar, como eu gostaria, muitas informações hoje, então não sei Rosa, se você tem alguma novidade disso, se você acompanhou alguma coisa na internet, que confesso que, segundona né gente, às vezes não dá para acompanhar tudo, não, não vai bem, é, continua na mesa, porque a reunião vai ser realizada ao longo dessa, dessa semana né, para definir o futuro, então tudo que surgir, pode ser alguma especulação, de alguma fonte interna, da Fórmula 1, eu também vi essa informação, dos tempos combinados, para definir posição no bridge, mas ainda não está nada certo, é melhor a gente aguardar, a definição ao longo da semana, e antes de voltar para você Raposo, eu só queria dizer, relembrando de novo, a questão política da Fórmula 1, nesse momento, o momento que a Fórmula 1, está dividida entre, venda de uma parte dela, ações da CVC, a FIA, jogando um pouco mais duro, com os pilotos, o Bernie Eccleston, que está num, vamos dizer, num muro, esperando as coisas acontecerem, para soltar aquelas opiniões polêmicas dele, e ver como está a situação, o momento político, da Fórmula 1, está influenciando demais, em qualquer decisão, referente, a essa classificação, a esse modelo de classificação, que será utilizado, no ano 2016, que ninguém sabe, se vai continuar assim, se vai mudar, o que vai acontecer? A gente repercutiu até pouco, essa questão política, saiu uma carta da GPDA, que talvez a gente, deveria ter dado um pouquinho, mais de enfoque nisso, os pilotos reclamando um pouco, de como a Fórmula 1, está sendo conduzida hoje, o Bernie Eccleston, dando umas rebatadas, em cima dos pilotos, Fábio, teve uma entrevista, muito interessante, que o Ted fez com o Bernie, que foi ao ar, na Sky Sports, e o próprio, a própria entrevista coletiva, da quinta-feira, bateram muito nessa questão, dessa carta, da GPDA, os pilotos que estavam presentes, acabaram respondendo, o que você traz de informação, para a gente, antes da gente começar a debater, os fatos, primeiras informações, eu acho, para a gente entrar depois, nos debates. É, porque eu acho que ficou, está um pouco vago, vamos explicar exatamente, o que está acontecendo, o que aconteceu, nesse final de semana, primeiro, aliás, vamos fazer um resumo, muito rápido, desde a Austrália, teve a classificação, as equipes se reuniram, no domingo de manhã, falaram que não querem, unanimidade, isso virou uma notícia, como se fosse oficial, só que não existe, só as equipes, não decidem, sozinhas, então, acho que a imprensa, meio que se adiantou, demais, e não lembrar, que aquilo tinha que passar, por uma ratificação, do Conselho Mundial, famoso Conselho Mundial, e não passou, e as equipes, todas foram se reunir, com os comandantes, da Fórmula 1, e falaram, nós queremos, unanimemente, que essa classificação, mude, só que aí, o pessoal, é o que eu abordei, na semana passada, que eu sempre falei, tire o poder das equipes, e alguém comanda, aí, sou eu apunhalado pelas costas, somos todos, apunhalados pelas costas, porque quem tinha que tomar, as decisões, em prol da Fórmula 1, acaba, e quem eu falava, que não poderia comandar, nesse caso, estar remando para o lado certo, que é mudar esse sistema, que é pífio, é pífio, independente de comparar, um melhor do que o outro, na Austrália, e no Bahrein, é pífio, não se consegue atingir, o que se quer, então, isso é evidente, não foi ratificado, e nesse final de semana, houve uma reunião, que foi, aí, com o Jean Todd, foi para o Bahrein, ele disse, eu vim para o Bahrein, por causa disso, deve ser um grande sacrifício, inclusive, ir para o Bahrein, para o Jean Todd, e se reuniu, o Bernie Eccleston foi também, estava lá, nesse final de semana, e se reuniram todos, não volta a classificação em 2015, a classificação não volta, para 2015, e isso é praticamente certo, o que eu lamento, mas, eu não estou opinando, eu estou apenas informando, a proposta que está sobre a mesa, é oficial, isso que vocês falaram, é a soma de dois tempos, a soma de duas voltas, melhor dizendo, para se forçar os carros, a darem mais de uma volta, em cada uma das sessões, essa é a proposta, que está sobre a mesa, não existe outra, não existe outra alternativa, o que não quer dizer, que não possa surgir, porque uma reunião, por um conflito de interesses, como o da Fórmula 1, é muito pouco, então, eles precisam de outra reunião, eles vão ter que chegar a outra reunião, foi proposto, esqueci de dizer, foi proposto, nessa reunião das equipes, durante a semana, antes do Bahrein, a comissão da Fórmula 1 propôs, fazer um sistema chamado de híbrido, que é um sistema com Q1 e Q2 do jeito que é, e Q3 do jeito antigo, aí, McLaren e Red Bull, curiosamente, rivais políticas históricas, umas das outras, mas nesse caso, se uniram para negar, para não, não queremos sistema híbrido, ou cai tudo, ou não cai nada, então, essa é a Fórmula 1 de hoje, é muito difícil, se juntar a opinião, é muito difícil, as equipes votarem sempre igual, quando elas votam sempre igual, a própria Fórmula 1 vota diferente, a própria Fórmula 1 bate o martelo diferente, poderia até ser ao contrário, a própria Fórmula 1 poderia querer, e as próprias equipes poderiam querer vetar, a Ferrari tem um veto especial, então, essa é a coxa de retalhos em que está hoje, hoje a Fórmula 1, eu ouso dizer, que é, o que está acontecendo dentro da pista, é absolutamente fundamental, para a Fórmula 1, porque se a Fórmula 1 apresentasse, o quadro que ela apresenta hoje, fora da pista, com duas corridas de marasmo total, seria catastrófico, principalmente nesse momento que o Rosa citou, em que as coisas estão para mudar, ou podem mudar no sentido financeiro lá para eles, então, então é isso, o resumo da situação é esse, existe uma proposta de classificação que está sobre a mesa, apenas uma, só que como vai ter uma outra reunião, antes da China, alguma outra proposta pode vir a surgir, mas é isso, o que está hoje é duas voltas rápidas, só para o ouvinte que não está sabendo saber, são duas voltas, seriam duas voltas rápidas, o mesmo sistema, o mesmo número de tempo, começa a cair com a mesma quantidade de tempo, a partir dos nove minutos, o cronômetro restando nove minutos, cai o primeiro carro, e por aí vai, a única mudança seria forçar os pilotos a darem duas voltas, porque a soma dos tempos, iam somar as duas voltas que eles deram em cada sessão, e aí os piores teriam, teriam, seriam eliminados, curioso, eu vou deixar o Rosa falar e depois eu volto, mas é curioso, porque o Rosberg seria o pole, nesse novo sistema no Bahrein, fala Rosa. Não, na verdade eu queria até perguntar para você, sabendo que você acompanha, a transmissão internacional, eu queria saber se lá eles deram enfoque, a respeito das palavras do Bernie Ecclestone, principalmente em relação, à questão dos pilotos, que ele, nesse final de semana, ele chegou a criticar um pouco mais, veementemente, os pilotos, que eles não estariam ligando para dinheiro, alguma coisa nesse sentido, chegou a ser comentado isso também, que eu acho isso fundamental para toda essa discussão. Não, eles comentaram a entrevista que eles fizeram, a TV inglesa, a Sky Sports, fez uma entrevista exclusiva com o Bernie Ecclestone, e na verdade o que ele fala nessa entrevista, o Bernie é um cara midiático, quem escuta o café sabe que a gente bate nessa tecla aqui há mil anos, ele fala uma coisa numa entrevista, duas horas depois ele fala outra, para se entender quem é Bernie Ecclestone, deve-se analisar as ações, não as declarações, as pessoas valorizam demais as declarações do Ecclestone, nessa entrevista, por exemplo, que eu assisti, ele deu a razão para os pilotos de escreverem a carta, então dez minutos depois ele muda, ele joga e todo mundo cai de patinho, o importante é o trabalho de bastidores, que nesse caso ele está até perdendo, ele disse que eu achei, esse sistema de classificação, eu achei que era primeiro de abril, ele concedeu essa entrevista no primeiro de abril, o que você achou da classificação? Eu achei que era primeiro de abril, e ele está usando os bastidores para tentar mudar isso, mas ele está lidando com o Giantode, nesse caso aí não estou falando que é guerra, que é briga, vai rachar, não, são opiniões divergentes, só quem está lá dentro pode saber o tamanho das divergências. E novamente, se precisa deixar claro, já está todo mundo, todo mundo não, eu vou parar de generalizar também, grande parte das pessoas que odiaram o sistema de classificação, estão crucificando o Bernie Ecclson, mais uma coisa que o velho fez, tem que tirar o velho da Fórmula 1. É porque assim, muda a cor dos pneus, eles acham que é o Bernie Ecclson, o Bernie Ecclson é o dono comercial, o Bernie Ecclson influencia em muitas coisas, mas nem tudo, nem tudo é ele, então é porque a Fórmula 1 virou sinônimo de Bernie Ecclson, então tudo que é produzido na Fórmula 1, é ele, nesse caso não, é isso que eu falei, o Ross se barrou também, hoje é uma concha de retalhos política, para mudança de regras, já que esse é o tema em questão, se fosse direitos comerciais, quando se for falar sobre Monza, aí sim se pode jogar o holoforte mais para cima do Bernie Ecclson, mas o sistema de regras hoje, ele é muito atravancado, ele tem muita coisa envolvida, o Bernie Ecclson nesse caso é só mais uma peça. Tem uma pergunta aqui do Ehlior nesse sentido, Bárbara, ele diz o seguinte, vocês acreditam que a Fórmula 1 se beneficiaria se tivesse um grupo, ou mesmo uma figura decisória forte, que não desse tanto direito às equipes, e que decidissem sobre as regras e mudanças da categoria, conforme afirmaram alguns veículos da mídia? Eu acho que sim, mas numa estrutura um pouco diferente de se ouvir todos os lados. Uma pessoa que não tenha uma ligação, teoricamente, com ninguém, eu sei que nesse mundo do automobilismo é um pouco complicado isso, mas o que eu vejo funcionar são pessoas que não pendem nem para um lado, nem para o outro, que poderiam analisar o que as equipes querem, o que os pilotos querem, o que os dirigentes querem, o que a parte comercial quer, então, ter uma visão 360 mesmo da categoria, e ter esse poder de decidir alguma coisa, meio como se fosse uma consultoria. Mas, até voltando àquela palavra utópica, eu acho que isso é muito coisa dos sonhos e da minha cabeça, mas geralmente quando você tem uma empresa que às vezes acaba crescendo demais e passa por alguns problemas de estruturação, se chama uma consultoria independente, empresas de fora para efetuarem todo um relatório, observarem o que está acontecendo, onde você pode melhorar, onde você não pode, às vezes são coisas que estão no seu nariz e você não enxerga. E claro que na Fórmula 1 tem uma proporção mil vezes maior, porque é uma categoria que tem televisão, mídia, todo mundo acompanha e tem paixão envolvida, então é um caso diferente. Mas eu não sei, talvez uma comissão mais independente ajudasse a resolver alguma coisa, mas eu confesso que cada dia que saem as notícias, as repercussões, o que acontece numa corrida, para onde a Fórmula 1 vai, eu ainda estou com um pontinho de interrogação, sem saber muito o que dizer também para o que poderia melhorar a categoria. Mas, Babi, aí é curioso, aí é curioso, porque a gente está falando isso por conta da classificação, mas houve uma melhoria esse ano que foi a questão da regra de pneus, que a gente vê isso, está vendo isso com bons olhos, que está dando uma dinâmica nova para as corridas, com mais possibilidades, os times mexerem com um carro, com outro, e a gente vai, com certeza, entrar bastante nesse assunto quando for falar de Williams, até um pouco quando for falar de Mercedes, enfim. Então, assim, está sendo muito visado esse negócio da classificação em detrimento do acerto que teve na questão dos pneus. Tem que se fazer um contrassenso aí, porque nem tudo que a Fórmula 1 fez ou propôs de novidade para esse ano foi errado. até poderia, até entenderia essa questão em relação ao poder exercido lá dentro, de reestruturar essas posições para dar um poder maior para determinado grupo, um grupo mais independente, mas isso, num cenário hoje, onde as grandes montadoras investem milhões e, em alguns casos, até bilhões por ano para o esporte, fica bem difícil. Aí entra um pouco, isso é a minha opinião, eu acho bem difícil isso acontecer. Então, são duas coisas. a primeira questão da crítica em relação ao esporte e a relação de quem manda com a estrutura atual. Tem que, no meu ponto de vista, tem que separar essas duas coisas. Sim, é que tem tantas coisas na Fórmula 1 que a gente tem que pensar como se poderiam melhorar, como trazer mais equipes, como baixar os custos, como levar pilotos talentosos, como melhorar a audiência da televisão e você tem razão, que, às vezes, uma coisa que é benéfica, uma alteração que foi interessante para a categoria, quando você está pensando num todo, acaba passando batido o que é errado. Tem até um comentário aqui do Fabrício sobre essa questão, essa nova classificação que a gente está debatendo e essa questão política. Ele diz, com relação ao sistema de classificação, ficou comprovado que não funciona com ou sem boicote. Como algumas pessoas acham, ele não acha que está havendo boicote. Por que motivo o piloto vai ficar rodando na pista, sabendo que não terá condições de brigar por algo melhor? Ele vai sair, fazer a sua volta e garantir a posição intermediária e poupar equipamento para a corrida. E ainda sobre essa questão política, o Fabio Campos, o Heller mandou aqui para a gente, fica claro que a GPDA e as equipes vêm ganhando voz e força em seus questionamentos sobre as regras e insatisfação com a Fórmula 1. Considerando a situação geral, vocês acham possível uma futura divisão da categoria? Se houvesse uma divisão, vocês veriam pontos positivos nisso? Olha, aí é um assunto que dá um programa. O que poderia acontecer com uma divisão, como enxergar uma divisão, quais as consequências de um racha, é um programa que dá. Eu só acho que a GPDA ainda não tem essa voz toda, não tem voz nenhuma na minha opinião, nisso eu discordo um pouco do Heller. Fez aí agora uma manifestação pública, mas efetiva lá dentro, infelizmente não tem, deveria ter, deveria lutar e deveria ir muito além de uma carta. Eu só acho, a Bárbara e o Rosa citaram esse ponto, eu falei aqui também, não sei se todos entenderam, eu acho que hoje o momento fora da pista é tão grave porque cada um remando para um lado, estão se tomando decisões que estão estragando um dia da Fórmula 1, que é o sábado, estão fazendo, alguém pode falar eu gostei, mas não adianta fugir da corrente geral de que está todo mundo, as televisões, o público, as famosas redes sociais, enfim, o que se fez com a classificação é, e eu falei aqui, na Austrália não ia jogar pedra porque admito a possibilidade de serrar a tentativa, enfim, mesmo sendo uma regra que eu lá, antes de começar a temporada já abominava, quando a gente fez o nosso programa inicial da temporada de 2016, mas perdoando o erro, agora não, agora começa-se insistir numa filosofia, insistir em querer empurrar na goela abaixo de todos um sistema que não é classificação, classificação não é show, classificação não é roleta russa, classificação é tomada de tempo, você pode inserir ali o elemento de eliminação, elemento de de quantos carros passam, isso está dando certo para todo mundo, para a MotoGP, para todo mundo, mas você tirar a essência de dar uma volta, é o que eu falei, nessa classificação nova que propuseram, seria a Poli e o Rosberg, porque o Hamilton comete um erro enorme na primeira volta dele, então se fosse a soma das voltas no Q3, o Rosberg teria feito a soma melhor, é justo? Será? O piloto, a volta brilhante do Hamilton vale a pena ser eliminada? É isso, é um sistema que continua não indo para o lado correto, e eu acho que aquilo que eu disse, as corridas estão sustentando hoje um clima quase insustentável fora da pista, tivesse a Fórmula 1 repetido na Austrália e no Bahrein, o marasmo de Brasil, México e Abu Dhabi do ano passado, a situação era muito mais grave, a pressão da imprensa era muito mais grave, o foco das discussões era muito mais, era pior, então a Fórmula 1 está tendo um ufa, que bom o que está acontecendo, o que está acontecendo dentro da pista, porque está servindo como uma verdadeira válvula de escape para o tamanho do problema que está acontecendo fora da pista. Eu só queria dizer rapidinho, o Tampo, Zé, eu gosto da sua opinião, entendo a sua opinião, mas eu não quero... Você gosta da classificação? Não, eu não quero avançar o ponto que você está avançando, porque você já está criticando o modelo que eles vão discutir a seguir, eu acho o seguinte, a primeira coisa... Mas é a mesma coisa, não é quase nada, a primeira coisa que tem que ser feita, a primeira coisa que tem que ser feita é chegar em um consenso, é aquilo que nós falamos que é a concha de retalhos virar uma concha aceitável, uma concha que cubra o manto, a cama toda que é a Fórmula 1, esse é o primeiro ponto. E aí, eles sentarem e enxergarem que existe a possibilidade do erro já nesse segundo momento. Mas a minha preocupação agora, como eu já externei antes, que foi um erro, eu fui da euforia quando teve a ideia da proposta da classificação, achei um erro depois que eu vi em prática, e um erro maior ainda quando voltou. agora, eu já acho que um primeiro momento seria bom é definir, acabar. E aí, depois que acabar e eles falarem, ó, é isso que nós temos, aí a gente volta a discutir. E por mais que eu entenda que essa sua frustração é por conta das... as suas palavras foram ótimas nesse sentido. Perder o sábado. E quantas vezes o sábado foi tão bom que relevou um domingo ruim de prova. Classificações que o cara ganhava pole position por um décimo, por um centésimo, por um milésimo no último minuto e que no domingo a prova era um marasmo enorme. Então, tem isso. Mas eu acho que é um segundo ponto. É ir um pouco além dessa discussão. Eu nada um pouco contra a maré, né? Eu sei, eu concordo que esse sistema de classificação não está funcionando, mas eu acho que a culpa não é o sistema em si. Eu acho que é uma... Coisas que circulam o sistema que está fazendo ele ser ruim e se ele está sendo ruim aí ele tem que cair ou ele tem que ser mudado. Eu concordo, mas eu não vejo a culpa nele em si. Eu vejo algumas equipes batendo cabeça. O Q2, a gente teve alguns exemplos. Se não me engano, o Erikson foi um exemplo que estava... Eles estavam foi para o box e ficou lá meio que esperando porque tinha dois ou três pilotos à frente dele para ser eliminado. Esses dois ou três pilotos melhoram o tempo e pegam ele de surpresa. Então, sabe, as equipes que não entenderam que não dá para ficar esperando porque tem dois ou três pilotos para ser eliminado na frente, porque se esse piloto está na pista e melhora o seu tempo, você cai para a eliminação e aí você não dá mais tempo de você sair e fazer a sua volta. Então, eu acho que tem um pouquinho de falta de entendimento ali e a questão dos pneus que a gente já discutiu aqui várias vezes. Duas questões dos pneus. Uma é a falta, a limitação de pneus para o final de semana e outra é a incapacidade de um pneu fazer duas voltas rápidas de quase sempre ou quase certeza que a segunda volta do pneu vai ser mais lenta. Então, não compensa muito você insistir e ficar na pista. Você tem que vir ao pit para dracar o seu composto. Então, só deixando aí também o meu ponto de vista sobre o sistema que o sistema em si puramente eu não acho ele ruim se não houvesse todas as outras coisas que impedem aí que na minha opinião que ele seja bom. Mas a gente vai ter um programa daqui a pouco em maio vai ser um final de semana que vai ter só a MotoGP então a gente eu até proponho que a gente voltar nessa questão da política na Fórmula 1 Só a MotoGP não? Só a Fórmula 1, você quer dizer? Não, vai ser um final de semana que vai ter só a MotoGP. Ah, tá, o final de semana será só de uma corrida. Isso, então na segunda seguinte a este final de semana a gente vai ter que fazer o aquecimento de Mônaco que talvez a gente não vai estar todo mundo aqui mas isso é um assunto que mostra o programa. Você vai faltar o Raposo? Não pode faltar. Ou ele vai faltar ou ele está expulsando alguém. Eu só consegui entender isso nessa frase. Certeza que o Raposo que vai faltar. Tem pit, mano. É, o final de semana de Mônaco é um final meio especial de corridas. Mas é um final de semana que vai dar para a gente trabalhar bastante as coisas aqui e talvez a gente pode voltar com mais calma nesse tempo. Eu queria começar a falar da corrida, né? para a gente ter tempo de abordar vários aspectos, vários pontos. É uma corrida que a gente recebeu bastante elogios. Só passando aqui rapidamente por alguns nomes, né? O Leandro JF. Deixa eu descer um pouquinho a minha pauta. Agora sim que deu uma travada. Boa corrida. Parece que os motores V6 Turbo se encaixaram bem com o Bahrein. Foram três anos e três corridas excelentes. O Fabrício Dutra, mais uma vez o Bahrein sendo o Bahrein da Fórmula 1. Que corrida boa, cheia de alternativas. O Josué, né? Que quase não escreve para a gente. Começou a escrever agora e deixou a gente bem feliz. É um nome novo aqui. E faça como o Josué, né? Você que nos escuta e não escreve, comece a escrever também e dar suas opiniões. E ele diz o seguinte, realmente a Fórmula 1 veio este ano com muitas surpresas. Confesso que não viu um começo de GP tão emocionante. Ferrari do Vettel fora do grid antes da corrida começar. Realmente a Mercedes este ano tem problemas sérios de largada e com isso não esperem grande vantagem da Mercedes. A Ferrari e a Fórmula 1 que vem diferente. Quero dizer que há muito tempo não torcia tão ferrenhamente para o Brasil na Fórmula 1. O Massa com muita experiência sabe largar bem e penúltiplos podcasts do Café com a Cidade que queria saber suas expectativas para a temporada com dois GP já dá para dizer muita coisa. Então muita coisa positiva aqui e obviamente nós temos aqui ele, Fábio Campos. Lucas Herreira que diz o seguinte, agora falando da Fórmula 1 eu corri assisti a corrida no VT e tive que me segurar muito para não dormir. De tão chata que a prova foi. Nem o fato do Hamilton ter ficado para trás no início da prova fez a gente ter vários disputos emocionantes. Desde o início ficou muito claro que ele ia passar o pessoal e não ia ameaçar o Kim Haif o Rosberg nem apareceu muito na transmissão uma vez que não foi nem um pouco ameaçado. A Williams para variar foi mega conservadora e transformou uma possível quarta ou quinta colocação do Massa em oitava. Fábio Campos você também que não é da Turma do Ao Vivo talvez seja alguma coisa a empolgação do Ao Vivo não passa para a Turma do VT você também ficou com essa sensação de que não foi uma corrida que você teve que segurar para não dormir? Em primeiro lugar eu não entendi o que você quis dizer com empolgação do Ao Vivo eu quis cogitar que de repente o Lucas Herrera ele salientou que ele viu no VT e teve que segurar para não dormir e todos os outros que viram ao vivo enalteceram a corrida e como eu sei que você também vê pelo VT eu sugeri aqui que de repente seja alguma coisa que tenha atrapalhado nesse sentido no meu caso eu vejo como VT mas para mim é ao vivo ele também o Lucas ele deixou claro que ele conseguiu fugir de todos os spoilers no final de semana aliás eu até recebi mensagens do Marcelo Celle do Fabrício Dutra mas é porque eu já estava em estado zen quando algumas mensagens chegaram estado zen é claro brincadeira já é fechado a porta fecha para as redes sociais a partir de um certo momento do final de semana para evitar spoilers de uma corrida que ainda não foi vista só rapidinho a pergunta que foi selecionada aqui na nossa editoria do pessoal do Ao Vivo só para não deixar passar o Gustavo Miller a resposta é rápida ele pergunta se essa classificação americana com soma de tempos como é feito nos ovais seria influência da Haas só para não deixar de responder embora o assunto já tenha mudado não Gustavo a Haas não tem influência nenhuma política inclusive ela é absolutamente mandada pela Ferrari no que diz respeito a votos e opiniões então não tem influência dela nisso aí não pode até ter votado alguém pode até ter dito lá na reunião vamos fazer assim se foi eles não sei mas aí só só o mosquitinho que estava lá dentro da sala de reuniões para saber engraçado que um ouvinte também mencionou aí você citou aí não sei exatamente quem foi desculpa você acabou de citar aí que alguém lembrou a questão dos V6 né casamento JF JF grande JF casamento da pista com os V6 é só deixar uma informação importante né os V6 os V6 nesse final de semana ultrapassaram os V10 12 anos depois um carro com 4 cilindros a menos consegue virar mais rápido do que um carro com 10 cilindros um carro com 6 é a volta mais rata da história do Bahrein que é uma pista que não se mexeu então é fidedigna essa informação achando as influências aí também né não claro a aerodinâmica avançou e chegou a se mexer na pista mas foi só uma edição e depois voltou ao traçado original é 2010 que não a pista aumentou mas hoje em dia ela é original mas é impressionante pra mim é impressionante como é que apesar de toda essa questão outras tudo no carro evolui mas mesmo se tudo no carro evoluir pra fazer um V6 andar mais rápido do que um V10 em 12 anos talvez seja um salto grande mas enfim vai de cada um deixa o Olímpio feliz e elogia os engenheiros agora não tem porque elogiar os engenheiros nesse caso porque eles trabalharam nessa evolução técnica sem dúvida tá certo então eu vou evoluir parabéns aos engenheiros é porque pra mim carro mais rápido não é sinal de Fórmula 1 melhor mas eu entendo o que você está dizendo parabéns aos engenheiros pela evolução mas a pergunta que você jogou pra mim Raposo desculpa eu acabei fazendo os dois registros aqui a pergunta do Gustavo Miller e o registro do JF repete por favor que eu vou na verdade foi uma brincadeira foi uma provocação porque a galera que viu ao vivo gostou da corrida coincidentemente o Herrera que viu pro VT esse final de semana aí eu quis cogitar que de repente alguma coisa no momento ao vivo passa alguma energia positiva aí não foi bom foi bom você jogar esse assunto eu queria dar uma rápida pincelada porque a gente claro vai entrar nos pormenores todos da corrida eu achei a corrida as 16 primeiras voltas da corrida são uma coisa quase de você não respirar é uma coisa alucinante de muita troca de posição enfim eu cheguei até a pensar no começo da corrida comigo mesmo eu e eu mesmo trocamos várias ideias eu pensei comigo mesmo durante a corrida que se essa corrida não poderia até chegar ao ponto de desafiar o famoso Bahrein em 2014 aliás gostei muito de ver uma declaração do Hamilton nessa semana falando que a grande corrida de Fórmula 1 da vida dele foi o Bahrein em 2014 não em termos de desempenho em termos de diversão que é uma bandeira que eu levanto sempre aqui levantei inclusive no final do ano passado com aquelas três corridas chatas do piloto não se divertir qual é a graça de um piloto ganhar a corrida de ponta a ponta claro que o cara quer vai ficar feliz vai comemorar mas o elemento diversão no automobilismo para o piloto não estou falando nem no caso nosso público é uma coisa que deve ser considerada mas essa corrida não desafia claro que não desafia o Bahrein em 2014 é uma corrida muito centrada na questão dos pneus eu assisti essa corrida com a sensação de Canadá 2010 que foi a prova que eu já citei aqui várias vezes que deu a ideia para a Fórmula 1 de fazer o pneu que se deteriora até 2010 a Fórmula 1 corria com Bridgestone era um pneu que aguentava a corrida inteira o Vettel para no grande PM da Itália em 2010 na última volta ele faz a única parada dele na última volta parou porque tinha que parar me lembro claramente disso e aí o Canadá 2010 que foi uma onde os pneus foi uma surpresa para todo mundo porque os pneus não estavam aguentando as voltas e os caras tiveram que parar um monte de vezes nos blocos e dali nasceu a ideia os dirigentes eu não estou achando não os dirigentes da Fórmula não admitem isso se é admitido lá dentro porque ali surgiu a ideia para fazer a partir de 2011 até hoje o pneu que se deteriora eu fiquei com a sensação no Bahrein 2016 desculpa da força da deterioração dos pneus deterioração acho que essa é a palavra enfim ter feito a corrida ter sido o que foi há que se ter cuidado há que se ter um limite nisso aí a corrida tem que ficar é claro que a corrida foi boa eu me recuso a dizer que isso é um caminho errado porque foi só a primeira nada garante que vai acontecer nas outras mas eu fiquei com a sensação de que essa foi a força do desgaste dos pneus que tem um lado positivo e tem um lado negativo o ouvinte não me entenda mal fez ali jogou muito dessa questão de o carro que parava vinha, ultrapassava a gente teve muito dessa regra nova com um carro com um pneu super macio brigando com um carro com um pneu médio eu achei isso divertidíssimo mas a questão da borracha não está aguentando acabou sendo uma variável muito forte a corrida foi boa a corrida divertiu eu tenho vários lances aqui que eu vou citar para o ouvinte muito bons inclusive fora de áreas DRS teve muita coisa para se tirar o chapéu nessa corrida mas eu fico com medo da Fórmula 1 exagerar nessa questão do pneu voltar para o que eles chamam de Clifton o barranco o pneu de repente cai de uma vez e isso acabar sendo a tônica do Mundial mas vamos ver é só uma rápida impressão que eu tive mas que não estragou de jeito nenhum a corrida a corrida teve muita coisa boa Bárbara Franzinha sua impressão geral foi a mesma do Fábio Campos gostou ou vai mais para o lado do Herrera não achou tão divertido achou que poderia ter sido melhor não estou com o Fábio Campos li o comentário do Herrera antes do programa então até fiquei me perguntando onde que ele achou chato onde que ele quase dormiu porque é que é o Herrera também né assim é que é o ponto não brincadeira não partindo do princípio que o Herrera gosta de briga pela liderança que ele já falou isso outras vezes eu entendo esse ponto dele porque ele fala que na corrida ele quer ver os dois primeiros ali brigando por posições e tudo mais e isso realmente a gente não teve e eu lembro que ele mencionou isso no GP histórico do Bahrein que ele falou imaginei que a corrida teria brigas inclusive pela liderança e não vi tanto isso então estou indo nessa linha de raciocínio também com o que ele falou da edição passada mas seria o caso Bárbara você concorda de pedir para o Herrera mandar um e-mail mais específico falando o que incomodou ele o que ele não gostou o que ele achou demais o que ele achou de mim será que não seria o caso para um parte 2 do e-mail do Herrera sim escreve Herrera está lançada a hashtag já e não precisa escrever no e-mail pode escrever no comentário do post assim ficar público para todo mundo discutir vamos comentar essa discussão ao longo da semana mas eu acho que o Josué matou a charada aqui no chat porque o Herrera assim como o Fábio Campos deve ter ido para o Torrent e o José falou não tiveram a da ração do Galvão Bueno então talvez seja esse o motivo Josué Josué que está fazendo aniversário hoje está nos ouvindo parabéns Josué públicos para você que está no dia do aniversário dele assistindo a gente aqui aliás a não ser que seja outro porque o primeiro nome é o mesmo o sobrenome é outro não é o Josué não é o Fusinato não, não, não é o Josué Fraga que eu estou imaginando o Fusinato aliás eu tive até a oportunidade de trocar tweets com o Fusinato esses dias nossa senhora que legal é você aliás eu deixo aqui vou até pedir para o ouvinte me adicionar no Twitter quem quiser eu falei isso no finalzinho do programa passado é seguir, viu não é adicionar não é seguir, é seguir desculpa é por isso que eu preciso de gente para me ajudar tá vendo é porque eu falei isso no finalzinho do programa passado ao apagar das luzes teve uma resposta boa, um monte de gente me adicionou enfim, Sikerovski vários ouvintes então agora eu vou falar mais no começo do programa em breve vai ter uma novidade a la Fábio Campos mas para saber tem que adicionar no Twitter arroba Campos FB acho que a pergunta do Eylor sobre quem vai para Mônaco está respondida mas fica fica o parabéns viu Josué obrigado por estar ouvindo a gente no dia do aniversário nos deixa com a honra maior ainda para a gente começar então, pode falar Bárbara é, eu ia voltar porque eu acabei não falando que eu achei da corrida desculpa Bárbara eu te cortei aliás o Rosa vai explicar a relação dele com as transmissões que ele fez na semana passada que eu cortei ele teve ouvinte que ficou bravo então o Rosa nessa edição eu faço questão que ele compare as TVs com as TVs brasileiras ele vai terminar de falar e não interromper desculpa Bárbara desculpa eu ter te interrompido não, mas eu não sei Campos como você consegue assistir o VT é um negócio que para mim não funciona de maneira nenhuma e até de bastidores ontem a gente gravou a parte 1 do podcast e o Campos falou gente, estou indo porque agora eu vou assistir a corrida e isso eram quase 10 da noite eu fiquei pensando meu Deus como consegue sério eu já estou aqui digerindo tudo lendo as notícias essa é uma dúvida que eu tenho também como que administra a expectativa de saber aconteceu comigo também eu troquei a moto GP pela NASCAR mas acabou a NASCAR eu já estava louco procurando os meus meios alternativos também Bárbara e assisti logo em seguida acabou a NASCAR porque queria saber o que tinha acontecido mas voltando para você Bárbara depois de mais um comentário não, então gostei muito da corrida então era até isso que eu falei porque eu estava aqui já meu Deus quero conversar e ele vai gostar muito da corrida e o Fabio Campos a gente não pode falar nem sim nem não eu já aprendi isso spoiler totalmente zero eu fiquei pensando que na hora de eu ir embora você ficou com uma vontade você falou assim então vai lá depois a gente conversa eu fiquei com a sensação de que você ia dizer assim vai se divertir que você vai se divertir nessa eu fiquei com essa sensação mas foi só para deixar claro para o ouvinte a gente brinca aqui porque cada um tem o seu estilo de ver corrida o meu é bem atrasado eu assisto no final do mundo porque eu faço questão de esperar a TV inglesa disponibilizar em alta eu sei que existe o streaming mas eu sou tão chato tão chato o ouvinte sabe que eu sou chato isso não é segredo ele já percebeu isso que eu não tolero uma pausa de 5 segundos para mim estraga a transmissão então eu espero a corrida estar disponível faço o download e foi uma questão de acostumar as primeiras vezes que eu fiz isso foi um horror para saber para esperar para contar os minutos depois você vê que o que você está ganhando é maior do que você está perdendo e aí eu me acostumei mas é um desafio é um desafio o Fabrício Dutra veio me perguntar isso esses dias no Whatsapp ele falou como é que você consegue eu tomei spoiler aí eu dei umas dicas para ele de como fechar ouvidos janela porta enfim olhos enfim e se escapar disso pronto era só para deixar registrado mas me diverti muito gostei muito dessa corrida no sábado ficou aquele clima meio de não digo uma tristeza mas uma certa decepção por ter sido uma classificação tão xoxinha nossa deu tristeza mesmo de se assistir e no domingo ainda bem fui surpreendida por uma prova muito boa fiquei muito feliz e eu brinco que eu escrevo o post do Velocidade ao mesmo tempo que a gente vai assistindo a corrida eu já vou decupando ali colocando as principais informações e sempre quando eu me perco no post é porque a corrida foi muito boa porque são tantas coisas que acontecem que chega uma hora que eu desisto e falo não depois eu continuo e aconteceu isso nessa corrida e para mim é sempre um sinal de que ela foi muito boa essa corrida teve momentos ininteligíveis ela teve isso até me preocupou teve momentos dessa corrida por causa até das paradas dos blocs não pelas ultrapassagens que foram muitas claro muitas e muitas mas a frequência de paradas nos blocs deixou alguns momentos alguns momentos dessa corrida ali na volta 16 se não me engano nas voltas de 20 a 30 teve momentos que você não sabia você não sabia exatamente o posicionamento de pista a gente vai comentar daqui a pouco vou até chamar o Posa que eu sei que quer falar sobre essa questão dos pneus desse ano essa questão do terceiro jogo que ela está causando mas só para a gente continuar fechar essa questão da corrida em si e passar para isso temos uma pergunta do Siqueira Siqueira mandou aí perguntas para os integrantes do programa grande Siqueira nosso assessor do cafeteria está fazendo um trabalho muito bom no cafeteria lá como assessor ele e a Rosângela tem que colocar também que a Rosângela também está fazendo um trabalho sensacional esposa dele para só para o ouvinte não achar que é piada interna Rosângela esposa do ouvinte Siqueira ela gravou um áudio lá divertidíssimo me deixou arrepiado muito legal então ele pergunta aqui para o Fábio pergunta para o Fábio Campos opa pergunta de criança diz ele a Fórmula 1 voltou? olha o Herrera entendi o que Siqueira Siqueira é Siqueira é Siqueira a gente mistura desculpa Siqueirovski aí não tem erro não tem jeito de errar eu acho que ainda é cedo a Fórmula 1 pegou duas pistas sem curva de alta a Fórmula 1 ainda não fez curva de alta praticamente nesse ano tem a curva 12 no Bahrein é assim é uma curva de alta mas ela não pegou o problema onde ela enfrenta o problema ela não pegou embora eu acho que a força da regra dos pneus vai fazer corre o risco da gente ter um grande prêmio da China por exemplo muito parecido com um grande prêmio de 2011 e 2012 que foi aquele grande prêmio 2012 para quem não se lembra o Raikkonen de Lopes a borracha dele acabou no finalzinho ele estava em terceiro caiu para décimo segundo enfim movimentou a corrida em 2011 o Rosberg deu a pinta de que ia ganhar o Hamilton conseguiu ultrapassar a gente com um pneu melhor conseguiu ultrapassar um monte de gente ganhou aquela corrida então eu vejo espelhado no que aconteceu no Bahrein eu vejo certas movimentações mas os problemas da Fórmula 1 não foram resolvidos porque a questão da aerodinâmica ainda é muito presente nas outras pistas não é no Bahrein eu reforço que eu sempre digo que o Bahrein é uma das melhores pistas é a pista que mais encaixa o que a gente viu de carro quebrar a asa no Bahrein esse final de semana e conseguir manter o desempenho é a comprovação da pouca efetividade aerodinâmica que há naquela pista e por isso ela é tão boa então não voltou ainda não ela está voltando é claro que é igual quando fala em futebol quando um time grande joga com um time pequenininho goleito não vale nada claro que vale quando a Fórmula 1 pega pistas aceitáveis ela tem que fazer o que ela fez só que as pistas mais complicadas dois exemplos agora vem aí a China a Rússia é um pouquinho diferente mas vamos ver na China as curvas de alta que são o problema da Fórmula 1 se queira a gente vai ver ainda está para ser visto nesse ano e agora sim o Thiago Santa Rosa vamos falar uma questão dessa regra dos pneus desse ano três jogos de pneus as equipes tem que definir com 20 dias antes quantos jogos vão querer tem equipes para essa corrida algumas decisões bem estranhas a gente está até no roteiro com a figura se alguém quiser dar uma colada para falar aqui de quem qual foi a escolha de cada um a quantidade de pneus e isso está dando uma movimentada né o Rosa porque na corrida a gente está vendo diversas estratégias e fica aquela incerteza no fim qual estratégia vai dar certo a gente até levado a crer de repente que uma estratégia pode ser a vencedora ou não mas acho que fica aquela dúvida no ar e eu acho que movimentou bastante tem a questão daqui a pouco eu vou ler o e-mail de que para um fã mais leigo um fã que está lá na arquibancada pode ser que ele se perca um pouco mas deu um gostinho aí nessas corridas aí que está raposo eu dividi a minha opinião a respeito sobre a regra de pneus em duas em dois tipos de fã de automobilismo o fã que gosta de uma corrida movimentada mas não se apega a detalhes técnicos e o fã que gosta de detalhes técnicos é lógico que nós por tratarmos num programa especializado vamos ter muito dos nossos fãs nossos amigos as pessoas que gostam do programa vendo mais a questão técnica perto então vai querer saber das regras e tudo mais mas aquele que é o fã casual aquele que quer ver uma boa corrida eu acho que esse cara está muito feliz com o que está vendo porque ele vê uma prova disputada ele não vê uma prova tão artificial quanto algumas provas foram inclusive algumas que o que o Campos lembrou por conta da questão do pneu até o desconhecimento das equipes por conta de como que ia ser o consumo de pneu durante as corridas aliás Campos não sei se as provas que você citou foram baseadas nisso mas que existiram provas assim existiram e claro essa história deixa muito mais equilibrada a questão a ponto de a gente ter estratégias diferentes que algumas equipes fazem que dão muito certo sets diferentes de pneus utilizados diferentes momentos da prova que dão muito certo para algumas equipes e para outras cai no buraco mais profundo da prova como foi no caso da Williams a Mercedes por exemplo teve uma percepção que a Williams não teve que ia cair nesse problema quando colocou os pneus médios para o Hamilton e aí voltou tanto é que eu estou pegando até aqui o nosso roteirinho o Hamilton só tinha um pneu médio para o final de semana todo e ele utilizou ele na corrida ou seja era um paliativo por causa do que tinha acontecido então há possibilidade de mexer na estratégia isso é bem interessante um outro ponto que também a gente vai comentar mais a fundo quando entrar no detalhe das equipes é a questão da utilização dos pneus macios pela equipe Haas a Haas por sinal ela levou sete jogos de pneus macios que era o máximo super macios perdão que era o máximo permitido e ela no caso do Gutierrez também só levou um pneu médio então ela esperava fazer extintos rápido durante todo final de semana e isso dá possibilidades dá variedade eu acho que é legal ter isso é legal você também poder analisar nesse aspecto a Pirelli depois das provas divulga várias informações então assim você vê que diferentes equipes fizeram diferentes estratégias e uma acertando mais que a outra é legal de você analisar por exemplo uma coisa que passou batido por muita gente quem utilizou o pneu médio o pneu desculpa macio por mais tempo foi o Sérgio Pérez quem utilizou super macio por mais tempo também foi o Sérgio Pérez e qual foi o desempenho da Força Índia não foi nenhum aí você já pode até atribuir um pouco a questão ao carro que não é tão confiável como foi em anos anteriores enfim dá pra fazer uma análise enorme gigantesca sobre isso e é simplesmente pelo menos na minha opinião apaixonante você pode ver a corrida de várias formas diferentes não é só a questão de ficar perdido o campo não é a questão de ficar perdido é a questão que você pode se emergir dentro da prova de uma série de maneiras que antes você não se emergia de novo sem tanto a artificialidade que existia num passado recente e eu tenho até uma pergunta pra vocês três sobre a questão dos pneus porque eu confesso que pra mim é um pouco difícil acompanhar durante a corrida essas mudanças eu fico um pouco confusa com estratégias e eu acho que às vezes até pra quem tá começando a assistir Fórmula 1 pode ser uma problemática também e eu vi aqui na própria transmissão o pessoal da Globo mencionou muitas vezes que os pneus estavam marcados todos errados vi o pessoal na internet comentando isso também e eu sei que a gente tem diversos estilos aqui quem assiste pro live timing e aí tem o live timing impago e o free que o free não tem nada disso tá uma pobreza só não mostra nem o gap ali entre os pilotos e você campos que assiste depois e não tem essa informação e acho que nem é muito seu estilo ficar com o computador assistindo corrida então eu queria perguntar assim bem na humildade mesmo pra vocês sabe que é uma coisa que eu não consigo ler muito bem durante a corrida eu gostaria mas me traz muitas confusões aí como é que vocês fazem como que que dá pra traçar o raposo é muito bom nisso que eu vejo na índia ele já ali decifrando tudo nas corridas de oval na nascar então como é que vocês fazem na fórmula 1 gente porque deu uma embaralhada muito boa mas eu tô confusa até agora um pouco com a questão dos pneus durante a corrida eu vou começar rapidamente porque aconteceu isso realmente no Bahrein e isso me incomodou um pouco porque como você falou o lifetime free da fórmula 1 que era digno de elogios até 3 anos atrás virou um lixo realmente ou você paga pra ter um produto informações de qualidade ou você fica no free não tem mais nada e a informação que tava na televisão tava errada muito muito errado no primeiro extint nas 3, 4, 5 primeiras voltas você tinha corrido duas vezes por padrão na segunda vez eu percebi isso nas 3, 4 primeiras voltas você ainda estava certo mas em algum momento ali antes da primeira parada eles colocam os dois motos da Williams por exemplo de médio e não eles largaram com o super macio e colocam o médio depois da primeira parada mas ainda não tinha acontecido a primeira parada e o gráfico da TV já tava mostrando que eles estavam com o pneu branco então a hora que eu percebi aquilo que ainda tava antes do pit stop quando eu tava assistindo ao vivo eu larguei mão do gráfico ali e tentei ir no visual então na hora que apareci um carro a primeira coisa eu tentava ir no visual pra achar a cor do pneu pra anotar aqui nas minhas anotações pra eu ter certeza realmente de saber qual era o pneu porque eu percebi que não dava pra acreditar no gráfico da TV eu acho o seguinte deixa eu entrar nessa discussão até porque eu quero pegar algumas coisas que o Rosa falou primeiro que eu eu acho que eles a televisão não pode fazer isso no olho quem tá fazendo essa geração de caracteres tem que ter um sistema muito confiável e há como se fazer isso eu até cheguei a cogitar num sensor na saída dos boxes que eu acho que seria até mais não tive essa informação já vi esses caras instalando esses sensores em algumas corridas mas a televisão a televisão desculpa o próprio computador da Fórmula 1 não é nem a televisão pode instalar sensores nos boxes na saída dos boxes por exemplo cada pneu tem um código e na hora que o pneu passa ali o sensor justamente indica se é um pneu novo o sensor tem inteligência suficiente pra indicar se o pneu tá passando ali pela primeira vez ou se o pneu já passou ali outras vezes é um sistema que tecnicamente eu sempre eu sempre não tava achando até o momento que era isso acho ainda que é repito por já ter visto essa instalação de sensores a desinstalação na verdade de sensores em algumas pistas mas os erros ou o sensor tá errado pode ter o sensor e ele tá errado ou tão fazendo a coisa muito no olho o que não pode ou pagar uma pessoa que eu duvido que eles vão fazer isso pagar uma pessoa pra ficar ali no box anotando tudo mas é claro que eu tô brincando porque há o desafio nos caracteres dessa vez de informar o pneu usado e o pneu novo que é uma coisa muito ou se acontecer é uma coisa muito legal útil hoje existe o caracterzinho que é o S com o fundo coloridinho amarelo vermelho significa pneu novo se a bolinha tiver o fundo preto e a letra escrita em colorido apenas é pneu usado a televisão tá informando isso ela até indica isso antes de começar o Campos aproveitando esse gancho só rapidinho é curioso isso porque eu acho que não tá muito ajustado eu vou falar seguir explicar com mais detalhes mas se você olhar durante a prova no caso por exemplo do Bottas ele aparece com um pneu médio novo e depois com um usado por quê? porque ele vai cumprir uma punição por causa do choque do Hamilton e aí aí o sensor passa a interpretar que o pneu que tá saindo do box por um pneu que já saiu do box com ele que na verdade é o mesmo pneu ele não fez troca mas ele indica que então assim deve ter alguma sistematização por trás que difícil é muito difícil agora o que eu tava querendo dizer pra gente sair essa parte de sensores entrar na parte da pergunta da Bárbara eu me identifiquei muito com o que o Raposo falou eu tava até com receio de falar isso no programa de hoje talvez eu até nem fosse falar isso mas como o Raposo falou eu vou dar concordância com ele me incomodou um pouco também chegar um momento da prova em que você não tem noção e ter noção é importante eu só quero que o ouvinte não entenda isso como ah se você perder a noção você não gosta da prova depende você perder a noção por ultrapassagens o frisson de ultrapassagens como eu perdi a noção de Fontana na Índia o ano passado ali é uma noção que você perde feliz que bom que eu não tô tendo noção agora a perda de noção porque a sistemática da corrida a torna impossível de acompanhar é uma coisa que me preocupa aí é que eu vou discordar do companheiro Rosa pra falar como se eu fosse um político não acha isso eu acho que a a compreensão de uma corrida é importante essa questão de você ah você pode se emergir como não sei se foi essa palavra que o Rosa usou você pode aprofundar se nessa questão depende do modo como cada um assiste uma corrida de carros eu não gosto de ficar ao apagar das luzes até a bandeirada ficar ligado mais em números do que na ação de pista pra mim o que mais me atrai o que eu mais quero prestar atenção é na técnica dos pilotos é o piloto que fez uma curva um pouquinho diferente é como o cara atrapassa é como o cara toca o carro enfim embora são coisas sempre cada vez mais difíceis de diferenciar é o que me atrai eu sempre cito aqui foi citado no programa de hoje quem está na arquibancada eu sempre cito quem está na arquibancada eu sempre lembro de um casal já idoso de ingleses que foi pra spa no ano passado assistir a corrida e ficou pra assistir a GP2 e num momento da corrida da GP2 a GP2 passa por um momento durante a corrida dela que também é parecido com esse você não sabe o que está acontecendo mas no final tudo se junta na GP2 existe uma vai, separa mas no final todo mundo se encontra independente da estratégia no mesmo ponto de pista certinho esse casal estava perdido não sabia o que acontecia esse casal estou usando ele como exemplo porque esse casal precisa saber o que está acontecendo é preciso ser cada vez mais simples desde que isso não tire a qualidade da corrida é claro que é muito mais importante a corrida ser boa movimentada do que ser chata é claro mas eu fico sempre pensando para as pessoas voltarem para a pista é importante elas saírem da pista sabendo o que aconteceu e isso nem sempre é possível a gente que já acompanha aqui nós temos que lembrar que a gente aqui já tem as nossas técnicas a gente já tem o nosso cérebro já é acostumado com nomes números equipes pistas diferenças tempos a gente tem que pensar em que não é e a Fórmula 1 tem que tomar cuidado por isso que eu falei não quero condenar o Bahrein mas estou apenas deixando uma lanterninha acesa uma anteninha ligada para o tipo de corrida que a gente pode ter aí no momento funcionou a prova do Bahrein me agradou bastante para você responder o Rosa a pergunta da Bárbara eu vou só acrescentar alguns comentários que nós recebemos sobre isso dois comentários o Leandro J.F. diz vou concordar que o Galvão com o Galvão dizer em alto em bolsão que essa regra nova dos três tipos de pneus melhorou muito as corridas a diferença de estratégia a possibilidade aumenta muito a diversão do público mas acho que para os espectadores ao vivo fica um pouco difícil de entender o que está acontecendo mas sem dúvida o número de ultrapassagens está aumentando e o Elio mandou até uma pergunta do Elio nem um comentário vimos os pneus serem pivôs de bons e maus resultados durante os dois primeiros GPs do ano vocês acham que a nova regra dos compostos é totalmente positiva para a categoria? quais são as ressalvas de vocês para o restante do campeonato em relação à escolha dos compostos? Olha eu acho eu acho super positivo pelo que se apresentou até agora deu dinâmica deu emoção e de novo mencionando rapidamente a questão de termos perfis diferentes de pessoas que gostam de corrida eu acho que é fundamental para essa avaliação tem aquele fã que vai ficar de olho em todas as informações e ver corrida e aí é isso que a gente acaba batendo um pouco nessa teca a gente acaba dando a opinião um pouco porque nós somos também esse tipo de fã que vai observar tudo então eu não quero não quero parecer um psicólogo de vocês mas eu acho que eu entendo essa preocupação de vocês não se perderam por conta dos pneus tá e existe um cara que vai lá e quer ver uma corrida quer ver a ultrapassagem até indo um pouco na direção que não me agrada muito também ouvir de alguns dirigentes de automobilismo que esperam um pouco de artificialidade nas ultrapassagens eu não acho que essa corrida teve isso de artificialidade eu acho que dá para acompanhar assim só que você tem que prestar muita atenção principalmente a essa regra dos pneus a questão visual a olhar assim bater o olho saber qual que é o tipo de pneu para poder analisar bem e aí ah então agora ele vai fazer instintos mais lentos ele vai fazer instintos mais rápidos dependendo de qual pneu está usando mas de novo isso vai cair no no pão que quer a análise mais aprofundada e não naquele que só quer assistir uma boa corrida esse eu tenho certeza que viu uma corrida boa e isso que ele espera Rosa talvez seja o caso da gente trazer essa pauta de novo numa edição futura porque eu acho que o nosso ouvinte quer uma análise mais aprofundada eu me baseio sempre nisso que esse é o nosso diferencial os nossos programas são a gente cria parte 1 parte 2 porque a gente justamente quer continuar se aprofundando então eu acho que a gente pode voltar nesse tema que é muito grande é muito importante eu acho que a questão vai além da cor eu vou encerrar e depois podemos mudar de assunto eu usei a palavra ininteligível por querer que significa quase incompreensível para quem está na arquibancada Rosa sabe disso Bárbara sabe disso Raposo sabe muito bem disso para quem está na arquibancada a questão de cor de pneu não é dificuldade nenhuma a Fórmula 1 nesse caso está até à frente da MotoGP que eu acho impossível ver as cores de pneu compartilha eu não consigo saber o pneu que os caras na MotoGP estão é impressionante eu também não impressionante ainda fica o Suzuki que tem uma roda amarelinha que dá vontade de falar assim Suzuki pelo amor de Deus parece que está fazendo de provocação boicote como disseram aqui uma hora dessa mas eu vou responder a questão do Eilor foi o Eilor que perguntou eu vou ler um trechinho rapidinho peço aqui alguns segundos de uma coluna que um jornalista mineiro escreveu eu não vou falar o nome dele porque ele é muito modesto que um jornalista mineiro escreveu para o site Velocidade no ano passado os pneus de um carro de Fórmula 1 não são mais como pneus normais não tem mais a função cotidiana de ser apenas o contato do pneu com o solo hoje os pneus são uma peça rigorosa um filtro tão poderoso que é capaz de se sobrepor as mais importantes inovações aerodinâmicas a mais avançada unidade motriz ao mais arrojado dos pilotos que não souberam utilizar o seu talento em favor deles ou ao mais capaz dos engenheiros fecha aspas da coluna do mineiro os pneus hoje são uma arma para curar o que a Fórmula 1 não consegue fazer tecnicamente então isso veio para ficar só o que me preocupa é a questão é a questão eu falei derrubar de novo é derrubar estão me puxando a orelha aqui com extrema razão derrubar se eu falei errado fica o registro aqui isso é coisa de jornalista mineiro ótimo perfeito mas é isso a gente vai voltar a essa discussão hoje o pneu é essa arma o grande prêmio do Bahrein foi mais um reforço disso o que se viu a Haas fazer nessa corrida o que se viu a própria Manor fazer nessa corrida foi uma coisa absolutamente impressionante e é por isso quem souber utilizar essa arma é capaz de ter os seus defeitos anulados porque o pneu tomou uma importância muito grande isso é bom ou ruim voltaremos ao tema nós voltaremos ao tema eu vou deixar uma pergunta no ar então não quero resposta de ninguém agora para pensar na cama como diria o Fábio Campos proibido responder então é é proibido responder só para pensarem na cama diria o João Mirbet tem que se dar o crédito essa regra parece que pegou tão bem movimentou tanto que já não seria a hora de Fia e Pirelli acabar com essa coisa de ter escolhido entre 3 a quantidade e liberar geral nós temos 5 tipos de pneus estamos aqui uma lixinha para vocês um cardápio marca aí quanto vocês querem de cada um e vamos para a corrida vamos pensar nisso a gente vai voltar no tema no futuro para falar sobre isso agora eu queria falar sobre os vencedores falar um pouquinho da corrida e começando pelos vencedores uma ordem aí que a gente tem que seguir para a gente não fazer injustiça a Mercedes a Mercedes venceu mais uma segunda corrida segunda vitória da Mercedes a Ferrari estava próxima ali o Vettel poderia ser o inimigo mais perigoso teve problemas logo na largada e mesmo assim o Kimi chegou próximo então o Bárbara Franzin eu estou querendo não sei se é cedo ainda para a gente responder essa pergunta mas a pergunta que eu queria fazer é qual é a força da Mercedes para 2016 porque o que ela mostrou nos treinos livres da sexta-feira foi algo assustador boa pergunta mas na corrida não foi tão assustador assim então eu queria saber Bárbara você que tem todas as respostas qual é a força a real força da Mercedes para 2016 nossa se eu tivesse todas as respostas não estaria aqui estaria na minha casa em Mônaco você tem todas as respostas você tem todas as respostas e esse ano prepare-se ouvinte Bavi trará mais respostas só isso ai não mas falando sério eu acho que a Mercedes continua uma equipe muito boa uma equipe a ser batida acho que a Ferrari se aproximou mas ainda não conseguiu chegar então a força é o conjunto carro e pilotos só que os pilotos tiveram aí algumas deficiências nas suas primeiras corridas do ano que fizeram com que a concorrência conseguisse chegar um pouquinho mais próxima então no caso da Austrália que eles largaram super mal e aí a Ferrari se aproveitou mas mesmo assim as Mercedes foram superiores e agora no Bahrein que o Hampton sofreu um acidente que não foi culpa dele até ok já dei minha opinião sobre isso mas a gente fala um pouquinho mais pra frente mas também acho que foi uma situação de corrida então a força são esses fatos aleatórios esses incidentes que acabam acontecendo às vezes a mudança mesmo do sistema de largada mas o Rosberg a gente viu que ele disparou e ficou ali de boa na corrida toda não teve muitos problemas ninguém chegou muito próximo eu acho que até o que ele mais viu de carro perto foi no final da corrida quando tinha uma briga ali entre o Massa e o Kiryat se não me falha a memória agora então foi o momento na última volta da corrida que ele deve ter olhado assim pra trás e até pensado ué mas o que tem carro aqui o que tá acontecendo gente perto de mim não a corrida é minha quase que acertam ele né eu fiquei travado nessa hora que eu pensei daqui a pouco tirou o Rosberg na última volta porque foi tão perto dele a briga né imagina se acontece isso meu Deus ia ter um impeachment queria ver se se ia rolar uma cena um Salazar apanhando sabe impeachment foi ótima foi a palavra precisa pro momento foi perfeito parabéns tá vendo como é que você tem todas as respostas é isso é muito engraçado o impeachment só se fosse a Ferrari imagina batem tiram o Rosberg da corrida e cai o presidente da Williams cai o Franco Williams cai o da Red Bull já pensou que engraçado essa palavra foi divertidíssima pergunta todo mundo mas eu acho que eles ainda são a grande força e eu queria muito ter visto o Vettel nessa prova nossa quando eu vi aquele motor fumando deu uma dor no coração que até tem um comentário do JF Raposo eu não sei se você vai ler se eu tô até me adiantando mas ele fala que ele ficou chateado mas 30 segundos depois ele já ficou feliz porque a largada foi boa e a corrida também foi interessante e foi exatamente essa frustração que eu tive é de poxa um carro bom sabe o Vettel tava indo pra cima tava vindo num numa crescente muito legal com a Ferrari aí já me quebra logo no começo mas todo mundo querendo ver como é que ele ia largar né Barra muito nossa foi triste demais mas também a largada já apagou essa sensação então já deixou a corrida ser muito legal mas a Mercedes continua assim como a grande força e eu sigo cada dia mais ansiosa pra Ferrari chegar e conseguir batê-la e não só contando com os erros mas também pelo próprio desempenho do carro aí seria mais legal ainda ver que realmente começaria a existir um equilíbrio de forças então Campos eu não sei se é cedo né pra gente tentar querer responder essa pergunta já daqui a pouco também a gente vai chegar em não-cri a gente vai estar falando que é cedo ainda mas boa boa quebrou o clichê eu adoro quando você quebra o clichê mas a sexta-feira da Mercedes me assustou de uma forma foi demais eu não tenho lembrança de uma equipe eu lembro que lá na década de 80 eu lembro que o Senna fez uma pole quase dois segundos pra cima do Proxo numa corrida e o Proxo foi o segundo e tal mas eu acho que tinha muito tempo que eu não vi uma equipe esmagar outras equipes como a Mercedes fez na sexta-feira e que paradoxalmente a Ferrari foi a mais rápida no terceiro treino livre no free practice mas o tempo do treino 3 é meio segundo não, claro até me chamou atenção porque eu vi depois eu vi que vocês colocaram no velocidade uma palavra que depois eu fiquei pensando eu ainda não tinha visto o treino na sexta-feira e você colocou não sei se você quem foi a Bárbara que fez o post colocou Rosberg voa na sexta-feira e termina na frente eu fiquei com essa eu não me importo muito com os tempos da sexta-feira então eu fiquei com essa palavrinha na cabeça para saber se voou depois eu falei vou ver se voou mesmo e voou mesmo a manchete era precisa e perfeita existe uma coisa Raposo que é importante a gente a gente colocar os testes de Barcelona a Mercedes não andou com os pneus mais macios eu acho que ali se andasse já mostraria a que veio eu acho que a gente tem que ponderar mesmo o tempo de sexta-feira eu até falei só voltando essa questão dos testes de janeiro fevereiro eu até coloquei aqui uma coisa para o ouvinte pensar na cama também de que a Mercedes já sofre tanta pressão por ceder em aceitar algumas regras de paração de desempenho eu até coloquei isso num dos nossos programas se a Mercedes não vamos usar esse pneu porque se a gente voar agora a gente já vai começar a temporada ouvindo pressão ouvindo perguntas de jornalista já querendo que a coisa mude então não vamos assustar o mundo porque é uma das coisas parece uma especulação boba mas não me entra na cabeça uma equipe não testar um composto de pneu nos raros dias em que ela tem para testar a sexta-feira tem uma ponderação não é raposo porque ao mesmo tempo em que a Mercedes voa o Button também voou se a gente for analisar a Button fez o terceiro tempo na sexta-feira que deixou a imprensa inglesa nem a televisão não mas os sites ingleses que eu pude ver bem alvoroçados se é que existe essa palavra mas eu acho que no final de tudo isso raposo eu acho que a Mercedes se ela não está aquele um segundo e tanto na frente da sexta-feira ela ainda está muito na frente porque as Mercedes não soltaram na minha opinião em corrida o seu potencial o próprio Rosberg falou em entrevista após essa prova ele falou olha a partir do momento em que aconteceu o que aconteceu na largada nós passamos a fazer a estratégia de segurança ao invés de velocidade então isso tem que ser colocado um exemplo muito claro da força de uma equipe lá vou eu citar a grande corrida da minha vida o grande prêmio do Bahre em 2014 de novo era aquilo ali em que os dois carros largaram depois de um safety car abriram quase 30 segundos em 10 voltas dos outros por quê? porque estavam brigando um com o outro não existia chance de poupar entre Rosberg e Hamilton naquele 2014 em 2016 até agora sim houve essa preocupação de pode se poupar eu acho que a Mercedes está muito na frente pode não ser tanto quanto a gente esperava mas ainda acho que na hora que eles encaixarem os dois carros na frente brigando um com o outro tomara que isso aconteça eles vão bem lá pra frente o que não exclui só pra terminar o comentário o fato de que a Ferrari está rápida a Ferrari não é que a Ferrari ficou lá pra trás não a Ferrari subiu também a questão é ver onde ela vai se encaixar nessa questão toda com certeza a questão é foi legal ver o Kim andando forte aquela questão de Ferrari e Vettel existe um Kim ali também a gente comentou sobre isso no início do ano sobre a questão do Kim e eu achei bem legal a corrida dele sobre o acidente com o Hamilton no comecinho a gente tem alguns comentários aqui dois um comentário uma pergunta o Fabrício Dutra diz o seguinte o incidente envolvendo o Bottas acho que ele foi um pouco afoito mas ao meu ver foi coisa de corrida mesmo coisa de corrida mesmo não merecia punição e você Tiago Raposo o que você achou da punição do Bottas e lendo a outra pergunta do Siqueira pergunta da Fórmula 1 para o Tiago Santa Rosa sou eu se na disputa entre o Hamilton e o Bottas fossem outros dois erruelas estou lendo o e-mail como está aqui essa opinião é dele você acha que alguém seria punido ou seria considerado apenas uma disputa normal de corrida de largar boa pergunta a pergunta é boa sim e em algum momento ela pode ser até tratada como uma priorização da direção de prova em relação a incidentes que ocorrem no bloco da frente aos que ocorrem no bloco de trás bom poderia ser isso mas a Fórmula 1 de certa maneira ela está está tão de olho no que está acontecendo na pista ela tem uma central gigantesca ali com várias câmeras câmeras da transmissão oficial câmeras dela própria vendo tudo que está acontecendo eu acho difícil que aconteceria algo diferente de uma investigação punição aí teria medidas talvez diferentes sim dependendo de quais equipes estivessem envolvidas há sempre esse ponto por conta de influência política de uma Ferrari por exemplo mas eu achei aí falando do incidente eu achei a função injusta a manobra do Bottas não faz sentido algum ali assim é um erro dele crasso de perder a freada e pegou no meio do Hamilton não é muita gente fala é incidente de corrida esse é um incidente de corrida causado claramente por o Veloto e aí eu acho que a punição acaba sendo justificada essa discussão muito de punições acontece por conta do histórico da Fórmula 1 e eu sempre faço questão de ressaltar muitas das punições tiveram muitos desdobramentos por conta de quem eram os envolvidos qual foi a tomada de decisão e aí por isso a pergunta do grande Siqueira se faz importante mas no fundo essa eu acho que o foi o Derek Walker né Derek Wark Derek Wark Derek Wark mas não é ele né sozinho não é um doce é um convidado ele é o convidado e mais o restante do pessoal permanente acertaram na decisão não sei se o Campos não sei se o Campos concorda comigo ele vai dizer agora se concorda ou não não eu discordo você sabe muito bem que eu discordo que eu acho que pode ter havido um pouquinho de culpa do Bottas sim mas eu não acho que perdeu o carro eu acho que eles já estão ali no ponto da curva que é quase a saída da curva ele jogou ele viu uma brecha na câmera on board do Bottas eu fico com a sensação de que é uma brecha ali que o cara vai no impulso e ele pode ter errado um pouquinho é, mas o impulso para pegar no meio do carro aí é para mim para mim é exagido eu não acho que ele pegou no meio porque eu acho que os dois carros já estavam praticamente virados já estavam praticamente roda a roda na hora que toca eu não acho que ele vende na lateral e bate eu só acho o seguinte hoje levado pela direção de prova nós a gente elimina a discussão a gente que eu falo as pessoas não nós aqui no café elimina o que era toque de corrida antigamente hoje em dia nem é cogitado como toque de corrida de tantas coisas que entram em investigação eu só queria devolver a pergunta para o Sikerovski da seguinte maneira Sikerovski já que você usou a expressão já que você ensinou de que os personagens envolvidos influenciaram o julgamento eu devolvo a pergunta para você Sikerovski pensar na câmera se fosse o Maldonado no lugar do Bottas será que o julgamento das pessoas que assistem a Fórmula 1 também seria o mesmo? será que são só os diretores de prova que tem dois pesos e duas medidas? fica para pensar na câmera e como o Fabrício me fez a pergunta também eu vou um pouco nesse sentido também Fabrício acho que não merecia a punição ali na largada é uma situação muito específica eu acho o bolo todo mundo querendo achar o seu espaço parecia mesmo que o Hamilton estava com o caminho abriu um pouco a curva parecia que daria um espaço ali o Bottas tentou o Hamilton fez a curva dele também acreditando que o Bottas estaria ali aconteceu o acidente mas eu não daria a punição eu acho que não havia necessidade para isso mas foi dada a punição a ciência a filosofia a forma que eles trabalham estou com você Né eu não eu queria chamar agora puxar um assunto aqui porque esse assunto foi muito maltratado não na questão de ser maltratado no sentido no sentido que ele não teve o destaque merecido que deveria ter na Austrália e não no sentido de destratar a da Haas a equipe Haas e eu acho que foi até bom a gente não ter falado muito dela na Austrália porque na Austrália a gente até falou no segundo programa mas ia ficar aquela sensação de que ah mas porque eu mesmo fui para essa onda né o Grosjeano fez o pit stop deu muita sorte então a gente precisa ver o que vai ser pela frente e o que a Haas fez nessa corrida em termos até desconsiderando o resultado um pouquinho o Bárbara porque tá o resultado é importante é legal mas o que eles fizeram na corrida a estratégia que fizeram com o Grosjean e o Grosjean fazer aquela estratégia dar certo de colocar várias vezes o super macio e vir para a pista e andando forte e fazendo ultrapassagens para um carro que todo mundo achava que de repente ia ter zilhões de dificuldades e que ia andar lá atrás e que tal e isso e aquilo a Haas talvez seja cedo rindo da gente para falar isso talvez a gente tenha que esperar a Hungria para falar mas a Haas tá surpreendendo positivamente né Bárbara? tá surpreendendo muito e o que eu achei mais legal também que foi discutido lá no nosso grupo do Whatsapp é que a Haas tem uma estrategista é uma mulher o Rosa sabe o nome dela é Ruth não é o Rosa? peraí que eu já vou pegar o nome dela então ela veio ele sabe ele sabe não é que ele que colocou lá no grupo todas as informações dela eu trouxe a informação dela é que na verdade eu peguei um tweet do James Allen que é repórter de Fórmula 1 ele até colocou uma entrevista hoje com ela assim eu de fato não conhecia eu achei curioso e peguei assim o nome e falei ó essa é uma das vamos dizer culpadas do bom rendimento do do Romain Grosjean é a Ruff Buscob que por sinal trabalhou na Ferrari era isso que eu ia falar né então tem todo esse apoio da Ferrari que é uma coisa que é bem interessante também até perguntam pra você Campos no chat o Rafael se a Haas tem realmente 75% da Ferrari como se falou o Luciano Burt pode terminar na sequência que você terminar eu respondo ele só pra não cortar o seu raciocínio pode concluir não mas foi muito legal ver que a estratégia deu certo pra mim foi interessante ver que foi uma mulher também que ajudou ali é claro tem muitas pessoas envolvidas mas ela comandar um pouquinho desse quebra-cabeça eu achei super interessante e pela segunda vez consecutiva o Grosjean foi eleito pelos fãs lá naquela enquete que tem no site da Fórmula 1 como piloto do final de semana eu fiquei numa dúvida nisso eu fiquei numa dúvida nisso porque eu vi o Lito Cavalcanti tá eu respeito o Lito tem muitas pessoas que desmerecem o Lito posso não concordar com algumas coisas mas eu respeito e ele disse que tinha sido o Rio Rarianto e eu fiquei na dúvida parece que eu tinha visto a informação que tinha sido o Grosjean e o Lito veio com a informação que foi o Rarianto e tal até colocando o peso dos tailandeses eu não sei mas Bárbara pra você continuar tailandeses não indonésios indonésios obrigado Bárbara só pra você continuar o seu raciocínio é que tem uma pergunta o Siqueira mandou uma pergunta pra cada um e tem uma pergunta de Fórmula 1 para a Bárbara Franzinha Fabi você como especialista em Fórmula Indie ou seja filosofia norte-americana de velocidade como você analisa o desempenho da Haas na Fórmula 1 só pra você continuar eu tive que encaixar a pergunta eu acho que é um desempenho muito bom porque é uma equipe até mencionei isso um pouco no programa passado que é uma equipe que veio pra Fórmula 1 não entrou de sopetão ela tá se preparando há alguns anos quanto tempo que a gente já tá ouvindo essa chegada da Haas chegada da Haas e a gente ficava meio e aí vai chegar não vai chegar não vai chegar então eu acho que eles planejaram muito bem o que eles queriam fizeram um ótimo acordo com a Ferrari tanto é que já estão colhendo seus primeiros resultados apostaram no Grosjean vai que ele dissesse não vai que ele preferisse ficar lá na Renault eu vi muita gente dizendo que seria suicídio ele trocar ele até não sei se foi exatamente ele que disse essa informação mas seria uma troca arriscada dele e o próprio Gene Haas ele tem essa mentalidade de tentar trazer os chefões do automobilismo americano pra Fórmula 1 então ele já propôs pro Penske já propôs pro Rick Hendrick eu acho que ainda é tudo muito ali né embrionário não dá pra querer muita coisa mas duas corridas e dois resultados legais eu acho que pode deixar ali o pessoal com a pulguinha atrás da orelha mas é um desempenho muito legal que mostra a estrutura mostra assim que eles não chegaram pra brincar o Grosjean foi muito bem foi sim eleito viu Raposo o piloto do final de semana tá no site oficial da Fórmula 1 saiu ali eu até ia questionar se fosse o Rarianto porque não sei talvez se ele contratasse um call center pra votar nele mas foi um um desempenho muito legal e eu só queria também não já jogar o Gutierrez na vala porque ele teve problemas aí nas duas corridas e acabou não completando não colocaria toda a culpa nele e só exaltaria o Grosjean quero esperar um pouquinho mais pra ver o que ele pode fazer também sei que o Grosjean é o piloto um pouco mais experiente e que tem resultados mais interessantes aí ao longo da carreira mas é uma equipe que eu gostaria que todas chegassem aí dessa maneira com estrutura brigando sabe a gente tava acostumado a ver as equipes chegando e ir lá no pelotão do fundão às vezes nem aparecendo na transmissão então acho que é um trabalho bem legal acho que tá todo mundo tão impressionado né que eles acabaram vencendo como o melhor piloto nas duas primeiras provas e eu tô curiosa pra ver o que eles vão aprontar mais mas até agora se queira impressões positivas eu acho que a principal lição é mesmo a questão da estrutura e eu quero que eles tragam mais gente aí do automobilismo americano pra Fórmula 1 a gente tem a pergunta aqui a mesma pergunta a gente recebeu por e-mail Fabio Campos Fabrício Dutra pergunta pro Fábio Campos tem um pessoal desmerecendo os feitos da Haas porque dizem que ela tem um carro que é 75% da Ferrari quero saber o que você acha sobre isso e tem uma outra pergunta pra você já emendar né além desses 75% o Elior manda dessa vez não dá pra acreditar a sorte no resultado da Haas e do Romano Gregião pra vocês qual é a chave e quais são os segredos da equipe estreante para conquistar tais resultados a sorte foi importante em algum momento também durante o GP do Bahrein não sorte nenhuma o GP do Bahrein é competência pura desempenho melhor dizendo porque a competência também se mostrou na Austrália ali a competência estratégica claro ali a da sorte com a safety car ninguém sabia que ia vir a bandeira vermelha melhor dizendo mas competência eu acho o seguinte o que a Haas me fez passar durante essa corrida é uma coisa que há muito tempo eu não passava vendo uma corrida de Fórmula 1 que é a capacidade de quase gargalhar no sentido de não pejorativo mas de alegria a grande imagem pra mim do final de semana eu já adianto aqui é o Gunther Steiner rindo mas rindo de chacoalhar os ombros na mureta de boxe aquela intervenção de um cara no boxe eu acho legal demais como as que arrastam efeito via rádio estão indo ao ar é isso aí incrível grande trabalho você ouve palmas no fundo na hora que a Haas começa durante essa corrida a pressionar o Williams a ultrapassar o Williams vai pra cima de uma Red Bull ultrapassa uma Red Bull eu falei não não para tudo bem que existe ali a Williams estava de pneu médio a Haas de pneu super macio aí é mais o regulamento mas era a Haas que estava fazendo aquilo quem de todas as equipes talvez tenha executado o regulamento melhor nessas duas corridas talvez tenha sido a Haas então o que a Haas me fez passar nesse final de semana foi uma coisa que eu aproveitei demais é aquilo que eu falo assiste a corrida em VT mas assisto como se fosse ao vivo deu vontade de parar de ver a corrida de apertar o pause e saborear um pouquinho mais os momentos para não passar já que a corrida estava estava tão estava tão frenética então isso é muito valioso é muito bom e é o contraste que eu faço ontem a gente teve a estreia de uma equipe da Fórmula 1 não sei se vocês perceberam não é a Haas que eu estou falando não mas teve uma equipe que estreou ontem na Fórmula 1 nesse domingo gravando na segunda sempre bom lembrar que não é a Haas daqui a pouquinho eu entro nesse assunto mas uma estreia de uma equipe de Fórmula 1 nesse grande prêmio do Bahrein a Haas ela já entra com um salto tão grande de uma maneira tão forte e eu já disse aqui no começo do ano a importância disso que está acontecendo para a Fórmula 1 é enorme eu acho que a Haas traz a Nascar para dentro da Fórmula 1 não é pelo nome não é por ser uma equipe com o pé nas duas categorias quero ouvir até a opinião dos meus colegas a respeito disso a Haas traz o jeito Nascar de competir para a Fórmula 1 só faltou um Kesselowski fazendo as estratégias loucas daquela não, não, não eu estou falando ainda nem questão de estratégia não, eu estou falando na parte técnica na construção de uma equipe porque para mim a estratégia deles formou mas não foi nada tão mirabolante assim eu acho que o jeito de montar uma equipe de Nascar a Fórmula 1 acaba que a Fórmula 1 se viu empurrada sem alguém em uma reunião falar só gente, vamos olhar olha o que a Nascar está fazendo vamos fazer igual não uma equipe veio e meio que forçou o que eu estou querendo dizer Thiago Rosa ou Raposo quem responder primeiro vai ser eu eu vou fazer a pergunta como a Haas opera na Nascar tecnicamente ela é baseada em qual equipe dá suporte tecnicamente na Nascar Hendrick o que ela faz na Fórmula 1 a mesma coisa ela puxou o jeito Nascar para a Fórmula 1 claro que existe uma série de pormenores técnicos que são diferentes mas a sacada da Haas por que a Haas já surgiu na Nascar eu fiquei fazendo esse paralelo meu Deus essa equipe tem alguma coisa porque eles surgiram na Nascar lá na frente claro que na Nascar é mais fácil não estou querendo dizer que é fácil por favor entenda o que eu estou dizendo e já surgiram na Fórmula 1 hoje eles estão à frente no campeonato de McLaren McLaren não é um feito tão grande mas à frente de Toro Rosso à frente de Force India eles estão à frente de uma série de equipes na tabela embora claro é passageiro mas o que a equipe está fazendo é estar ensinando a Fórmula 1 e eu não estou falando por falar não eu lembro que no grande prêmio da Rússia se não me engano no ano passado a Mercedes procurou a FIA para esclarecimentos o que essa Haas está fazendo é legal pode fazer vale isso como se dissesse dessa maneira e a FIA esclareceu podem fazer isso aqui isso aqui podem então a Haas está usando um jeito técnico de entrar na Fórmula 1 em questão técnica que acaba que pode ser uma coisa que vai mudar os caminhos da Fórmula 1 porque ela entra de uma maneira lembre você ouvinte como entraram Campos apesar do nome glorioso Caterham que antigamente era Lotus e Manor Marúcio olha o que essas equipes fizeram nos últimos seis anos as que estão vivas ainda e olha o que a Haas fez em dois dias é um jeito de fazer Fórmula 1 que pode dar o falar Tchau de Santa Rosa para você entrar também na discussão e até repercutir em algumas coisas que o Fábio Campos disse mas eu queria lançar dois comentários aqui também que chegaram a respeito da Haas primeiro do PH PH que há muito tempo não escreveu para a gente escreveu de acho que a Haas motivou ele a escrever Grojean está maduro é competente o sucesso se traduz pela obra de equipe mais pilotos já que o Gutierrez aparentemente não o acompanha o segredo da Haas é só os componentes da Ferrari e o Ricardo Bonneman ele pergunta o seguinte o Thiago Santa Rosa a Haas é a terceira força da Fórmula 1? muito bom muito bom Ricardo Bonneman você é o cara mexeu no vespeiro bom podemos dizer até que o Grojean é o melhor é o melhor piloto Ferrari já acho que já é o melhor não lembro agora a classificação do campeonato é um pilotaço não é Rosa vamos lá assim ele amadureceu isso sem dúvida ao longo dos anos cometeu seus erros mas é um piloto que mostrando todo o seu potencial com um carro competitivo como é esse da Haas eu vou entrar já no detalhe da equipe fez uma prova perfeita com ultrapassagens mantendo um ritmo forte dentro de uma estratégia que ó diferente um pouco de vocês eu acho que foi uma estratégia mirabolante foi uma estratégia até pés no chão duas trocas pra pneus eu disse que não foi eu também disse isso não foi mirabolante foi ousada é diferente eu achei na verdade até conservadora acho que foram duas trocas pneus macios uma média dentro de uma expectativa que até era a minha expectativa pra corrida toda e foram as primeiras trocas deles na Fórmula 1 eles não fizeram um pit stop na Austrália e deu até problema em uma das trocas deu problema eles perderam tempo mas sobre a equipe rapidinho a equipe ela se aproveitou do que a regra da Fórmula 1 estabelecia adquiriu o motor toda a parte do conjunto de transmissão é Ferrari e diferentemente do que foi vinculado em um determinado momento agora eu não lembro se foi no Sport TV ou na Globo enfim mencionar chegaram a mencionar que parte do chassi poderia ser Ferrari não é o túnel de vento da Haas é de propriedade deles o chassi é construído por eles pode ter participação de pessoas da Ferrari como eu trouxe aqui uma pessoa da Ferrari trabalhava na Ferrari está trabalhando com a Haas mas é é esforço deles ali do do chassi dos componentes aerodinâmicos que existem e eles estão se aproveitando disso que pode ser feito e trazendo uma cultura americana que eles conhecem muito bem que foi muito bem explicado até pelo Fábio Campos então assim a Haas hoje é um modelo sim e que já pode ter já sendo seguido por outras equipes inclusive a Salver que está passando dificuldades financeiras e vai ser ou pode ser vendida para a Ferrari e aí a Ferrari desenvolveu esse mesmo modelo utilizando uma outra marca do grupo que seria a Alfa Romeo dito isso para finalizar Fabio Campos que eu acho que você comentou muito bem Babi também muito obrigado você está ficando apaixonado pela Haas e agora vai começar a entender o meu sentimento de jeito nenhum eu não sou apaixonado por nenhuma equipe ou nenhum piloto de jeito nenhum eu tiro o chapéu mas se a Haas tivesse o que a Haas fez nesse domingo se fosse feito por qualquer outra equipe estreante eu estaria eu teria ficado maravilhado como eu fiquei porque é o bem do esporte só coisinha rapidinha para a gente colocar aqui para não achar que é tudo Ferrari primeira coisa gente a Haas fez uma coisa que é para mim fundamental na história dela independente de ser parceira da Ferrari ou de quem for ficou um ano fugiu das regras da Fórmula 1 por um ano ficou trabalhando o tempo que podia quantas vezes precisava consultando gente da Ferrari porque ainda não era a equipe oficial de Fórmula 1 então não precisava se adequar ao belíssimo regulamento restritivo que a Fórmula 1 tem hoje então foi uma sacada de mestre para começar ficar um ano se preparando como fez a Toyota claro com outras condições econômicas completamente diferentes agora outras duas coisas primeiro é isso aí a gente está fazendo uma coisa aqui certa que é elogiar o Grosjean aliás eu e o Raposo podemos bater no peito quanto a isso porque nas piores fases criticáveis do Grosjean aqui no Café com Velocidade a gente citou esse menino é muito bom calma para não marcar tão carimbando esse piloto como carimbar o Maldonado nunca faltou velocidade para o Grosjean ao contrário até de algumas situações do Maldonado mas é porque o piloto começa a bater muito bate o carimbo ironicamente bate-se o carimbo em cima dele e como lutamos aqui pela honra do Grosjean exatamente a carreira pregressa na Fórmula 1 hoje ele está no supra sumo mas o próprio pódio que ele fez na Bélgica no ano passado eu pensei não é possível isso aqui aconteceu agora rapidinho coisas técnicas tá gente a primeira me fugiu o nome me fugiu o nome mas eu não posso deixar de dar informação a pessoa que desenhou desenha a suspensão participou do desenho de suspensão da Haas é a mesma que desenhava a suspensão da Lotus que o Grosjean pilotava então há um entendimento técnico entre eles porque se a Haas fosse o Gutierrez sem tirar os méritos do Gutierrez mas se fosse só o Gutierrez na pista todo mundo ia falar tá vendo a Haas aí não tá andando tão bem quebrou não muito do que a Haas tá fazendo tá na mão do Grosjean e vale esse detalhe técnico da questão de de tá casando muito bem com o carro e de ser o mesmo engenheiro não sei nem ser engenheiro mas o desenhista projetista eu acredito que seja a palavra mais certa que fez as suspensões da Lotus da época dele tá fazendo isso tem influência isso tem influência na questão de desgaste de pneus enfim é aquela questão do universo técnico que a gente não precisa entrar nos pormenores mas vale a pena citar aqui a gente pode afirmar pelo menos o Campos não é um carro mal nascido a gente não sabe muito bem exato a gente não sabe até que ponto ela vai decair agora pra frente nas corridas vão chegar na fase europeia e tudo mais pode até não voltar a repetir várias vezes esse desempenho mas duas corridas mas tá demais raposo tá divertido até você raposo até você que assiste a corrida mais sério tá divertido demais né raposo aquela estratégia eu achei a estratégia dele super interessante a questão do vamos pisar mesmo nada de poupar porque quem parte pro super macio não tá pensando em poupar tá pensando em gastar porque você tem que acelerar e foi muito legal vamos passar rapidamente pra outros assuntos a gente divide o programa em dois mas mesmo assim as coisas ficam apertadas a gente gosta de falar Fabio Campos eu queria falar com você sobre a Ferrari tem dois comentários rapidinhos aqui um do Cesarino que ele pergunta o que aconteceu com o padrão de qualidade da Ferrari na era Schumacher quatro anos e meio sem ter nenhuma quebra e agora já foram duas e ele aumenta também a questão do Kim aqui e eu queria uma pergunta pessoal minha a gente sabe o que aconteceu com o James Allison agora recentemente a esposa dele veio a falecer e ele nem tá indo nos GPs será que tem alguma influência também dessa ausência do James Allison ou não o pessoal que o substitui ali são capazes mas preocupa né a Ferrari tá mostrando um bom ritmo mas se a confiabilidade continuar desse jeito daqui a pouco o campeonato também acaba mesmo se eles têm uma força se tivesse uma força de combater o campeonato acaba com essas quebras esses problemas na hora que o Vettel quebrou eu pensei muito no café com velocidade porque um dia desse teve um ouvinte que escreveu pra gente falando assim ah quando aconteceu tal coisa acho que era da classificação na Austrália ah o Campos o Campos riu porque ele acertou que ia dar errado e eu até falei jamais jamais chego nesse ponto de casar uma opinião minha que só porque uma opinião que eu falei ia acontecer e achar que oba quanto pior melhor de jeito nenhum na hora que o Vettel quebrou eu tive duas sensações completamente distintas uma igualzinha da Bárbara que é pensar assim ah não é possível que esse cara não vai conseguir nem largar em toda aquela expectativa como vai ser alargado o desempenho andar o mais rápido lá no terceiro treino livre não é uma pena mas por um outro lado eu fiquei orgulhoso pela satisfação profissional de ter apontado aqui no Café com Velocidade anotando anotando as questões de pré-temporada que me chamou muito a atenção e eu bati nessa tecla a pouca confiabilidade não só da Ferrari de todas as equipes com motor Ferrari na pré-temporada todas a Haas teve uma segunda semana de praticamente só quebra a Sauber teve esse momento de muitas quebras também enfim a Toro Rocha é diferente porque é o motor 2015 então o ouvinte que está ligado na gente desde o começo do ano já tinha ouvido essa bola ser cantada que a pré-temporada da Ferrari chamou a atenção chamou a atenção o modo como eles quebravam quebravam muito quebraram disso quebravam, quebravam quebravam é porque ele não estava fazendo muita mídia porque eles estavam andando rápido enfim eram quebras discretas não acredito que nenhuma dessas quebras tenha sido o motor fumando como foi agora no Bahrein então a questão da confiabilidade foi apontada por nós aqui no Café com Velocidade e está se comprovando é o calcanhar de aquilo pode matar o campeonato a questão do James Allison não nesse aspecto porque ele funciona mais como mexer com as estratégias o projeto do carro o projeto de motor ele não é especificamente o cara que lidera essa área da engenharia então nesse caso a ausência dele não fez diferença não a Ferrari tem que trabalhar tem que estudar porque corrigir confiabilidade é mais fácil entre aspas do que dar performance e parece que eles têm performance então tomara que eles resolvam esse problema que pode estar matando o campeonato o que o Vettel podia ter pontuado nessa corrida poderia colocar ele ali perto do Rosberg e já deixando o Hamilton com dois caras para caçar entre aspas e isso isso não aconteceu já é um prejuízo muito grande para o Vettel em termos de pontuação para quem quer arranhar se ele não vai ser campeão do mundo eu acho importante pelo menos se é que ele não vai pode até ser mas pelo menos ele arranhar ali na disputa chegar no final próximo enfim isso vai ser bom para todo mundo outro assunto que a gente tem aqui para tratar talvez seja o assunto que mais teve repercussão que mais recebemos e-mails e obviamente esse assunto é de Bárbara Franzin pelas ligações emocionais que ela tem inclusive tem perguntas direcionadas a ela aqui por exemplo o Fabrício Dutra que diz pergunta para Bárbara Franzin o que ela achou da estratégia da Williams utilizada pelo Felipe Massa que não tinha mais pneus macios novos e aquela saída do Felipe Massa no final do Q2 com pneus super macios novos quando já estava garantido no Q3 o Whaler pergunta ficou óbvio que mais um erro da equipe Williams com relação a estratégia de corrida algo que vem se tornado uma espéssima tradição da equipe mesmo tendo jogo de pneus sobrando dos mais compostos por que o Williams busca estratégias tão diferentes das demais equipes em boa parte das provas mesmo tendo um carro relativamente competitivo entre os cinco maiores equipes da Fórmula 1 o Buniman diz o Williams fato que melhorou nos pitstops mas houve o retrocesso o retrocesso é técnico com o carro ou o velho problema estratégico o PH quem faz estratégia de pneus engenheiro piloto piloto engenheiro sozinho alguém está fazendo estratégia errada desde 2014 na Williams ninguém está vendo isso Cesarino comenta aqui também na Williams dominou a Fórmula 1 depois decaiu muito e com a adoção dos motores Mercedes desmelhorou mas consegue ir além da intermediária onde está velho Williams Bárbara Franzin você que tem essa ligação sentimental com a Williams e você tem todas as respostas tem todas as respostas responde aí pra gente o que que está acontecendo com a Williams Nossa difícil né queria ter uma mosquinha com uma câmera lá dentro da Williams pra saber o que que está acontecendo porque uma coisa é fato né a equipe sempre foi muito ruim na estratégia no ano passado também era nos pitstops e esse ano posso fazer esse elogio que eles melhoraram muito bem nessa parte os carros iam para os boxes e rapidinho saiam foram muito bem na largada o Bottas e o Massa conseguiram fazer largadas excepcionais e depois você vê na questão da estratégia a equipe perdendo aí tudo que ela construiu ao longo da corrida até o Bottas tudo bem que ele foi punido mas ele chegou ali super próximo ao Massa então procurei um pouco o que que pode estar acontecendo o que que se passa dentro da própria Williams e nem o Smalley sabe mesmo é o que que ele pode falar pra mídia sabe as declarações são é realmente a gente errou escolheu o pneu errado talvez devesse ter feito um outro tipo de estratégia mas já no sábado mesmo quando eu vi eles ali na pista todo mundo guardando os pneus ficando ali nos boxes sabe fazendo meio que aquele boicote a classificação né tentando economizar ali pra ter mais opções de compostos pra corrida a gente viu os dois carros da Williams na pista e eu fiquei com uma cara de gente o que que eles estão fazendo aí todo mundo economizando pneu e os únicos pilotos que estavam na pista eram os da Williams e o Huckenberg então eu fiquei um pouco tentando entender isso e no domingo se decifrou além dessa péssima estratégia com certeza os pneus que eles gastaram no sábado acabaram fazendo diferença então não sei se eu tenho resposta pra essa pergunta Williams é um pouco incógnita pra mim não tenho essa ligação emocional que todo mundo me pergunta de Felipe Massa e tudo mais eu super simpatizo com a Williams não já teve tá vendo as pessoas não tem parem de bater carimbo a gente já teve a gente é contra o ouvinte a gente é contra o ouvinte que bate carimbo em piloto e vocês batem carimbo na barba isso me revela é assim tô aqui saco de pancada aqui não tem aqui a gente tem compromisso com a verdade já teve mas ela tá falando aí que não é que não existe isso como verdade minha equipe é a Sauber internamente gente um dia a gente conta essa história aqui então já que passou a Sauber obrigada pro Santa Rosa eu queria falar sobre a McLaren a gente viu que o Alonso meio que pegou todo mundo de surpresa no início do final de semana das atividades que o Alonso saia fora e o Stoffel Van Dorn ia substituí-lo temos uma pergunta aqui do Ehler Stoffel Van Dorn pode ter uma chance de correr também na China e conquistar outro bom resultado caso isso aconteça vocês acreditam que o piloto pode marcar definitivamente seu lugar na McLaren pra 2017 em caso negativo quais outras equipes poderiam aproveitar o seu talento e o Fabrício Duda também comenta o Van Dorn que pontuou logo na estreia com a McLaren pra alegria do Fábio Campos entre parênteses um feito coisas que Banto e Alonso não conseguiram este ano ainda Thiago Santa Rosa um bom início do Stoffel Van Dorn e também uma confusãozinha do Alonso nos bastidores então eu vou começar de trás pra frente eu vou começar primeiro do Alonso porque tudo se originou por conta da lesão descoberta a fratura na costela que impediu ele de correr e que pode impedir ele de correr na China ainda não tem nada confirmado o Alonso até foi engraçado antes do programa estava rolando uma edição antiga do Café de Velocidade e aí o Fábio Campos menciona assim o Alonso é extraordinário não é? e é mas o problema dele é que o perfil dele ele se acha ele se acha extraordinário a ponto de questionar médicos que foi relatado isso no vários veículos de imprensa relataram que ele foi pressionar os médicos pra poder correr o Johnny Herbert é exatamente depois eu vou entrar em detalhes o que ele fez também em relação à imprensa mas pode falar pode contar você aliás você tem que fazer a comparação das televisões você não vai embora hoje sem fazer isso não pode deixar eu vou falar mas o caso do Johnny Herbert o Campos pra mim assim é inaceitável porque o Herbert ele pode dar uma opinião que a pessoa não goste tudo bem mas entrar do jeito que ele entrou na transmissão pra dar aqui a resposta pra mim é uma atitude até certo ponto baixa do Alonso sabe não faz não faz não faz o mínimo sentido ele chegar e jogar na cara de um outro porque foi ex-piloto que ele tá lá porque é campeão do mundo é ridículo é ridículo que o Alonso fez e se vocês não viram o vídeo da entrevista vejam porque é assim é ridículo quando reportaram a notícia sem ver o vídeo eu falei nossa mas será que tem tudo isso e foi porque a repórter do canal do canal 4 que eu vou falar já já o canal 4 o que representa na questão de comparação opa a repórter do canal 4 ela fala assim ó o Alonso tá vindo ele vai vir aqui reclamar e assim não foi o canal 4 não foi da Sky foi a Sky a Rachel Brooks da Sky foi a Sky então tá corrigindo a informação mas ela fala assim ó ele tá vindo ele vai questionar e assim é lamentável a postura tomada pelo espanhol tirando o Alonso da jogada e falando do Belga do Spaffer Van Dorn é muito bom ver ele saindo com um pontinho e assim a corrida dele foi boa ele fez ultrapassagens manteve o ritmo mas melhor do que tudo isso é ele conseguir tirar algo de uma McLaren que parecia que ia bem nesse final de semana não foi tão confiável como vencendo nos últimos anos no último ano aliás perdão com a parceria Honda de novo e ele trouxe a discussão de opa temos um piloto bom aqui parado disputando uma super fórmula e alguns comentários que eu achei sensacionais do tipo ah quer dizer que o Button na próxima corrida vai disputar super fórmula em vez da Fórmula 1 ou Alonso porque tem que tem que dar um espaço para o Stoffel quando eu não eu não lembro quem que foi a pessoa que fez a pergunta a respeito de outras equipes Raposo você pode até confirmar para mim qualquer equipe da Fórmula 1 qualquer equipe da Fórmula 1 pode ter esse moleque porque esse cara é bom e ainda e ele sai com um resultado que comprova isso não foi o o que a gente esperava dele não foi foi consistente foi rápido quando precisava eu acho que só ele poderia só fazer um milagre se a McLaren entregasse um carro melhor que estava prometendo na sexta-feira com aquele terceiro lugar do Button mas não era nada daquilo a gente viu que ainda em ritmo de corrida ela tem alguns problemas o que pode ser recuperado ao longo do ano Fábio Campos rapidinho Alonso e Herbert e Van Dorn o Raposo até me enviou uma mensagem durante o final de semana perguntando se era brincadeira do Alonso ou não o que ele fez é bom só dizer o contexto o Johnny Herbert escreveu no site que o Alonso deveria se aposentar que era a hora do Alonso se aposentar por causa da dificuldade na carreira de não ter mais perspectiva de achar opinião dele Exatamente eu até não concordo eu sou um tipo de jornalista que jamais vou dizer que alguém tem que se aposentar essa é decisão muito pessoal você pode analisar que a pessoa não tem mais futuro realmente mas teria ele dito que o Alonso tem que se aposentar que é uma opinião isso aí só que esses caras todos vai ao que eu falei no programa foi o programa passado enfim não interessa um programa desses agora esses caras são tão paparicados esses caras tão tão mal acostumados com a crítica esses caras são tão elogiados uma imprensa principalmente a inglesa que sabe levantar a bola e elogiar como ninguém não distorce os fatos como a brasileira mas sabe elogiar pra elogiar são supra sumo e pra criticar custam a fazer esses caras tão tão mal acostumados com isso que na hora que o cara simplesmente lê uma coluna que é desfavorável a opinião dele porque eu duvido que o Johnny Herbert tenha ofendido o Alonso tenha xingado ele de alguma coisa aliás o Herbert tinha uma resposta pronta pro Alonso eu fiquei querendo estar ali do lado ser o mosquitinho com a câmera igual a Bárbara falou pra soprar ali no ouvido do Herbert porque o Herbert fez essa coluna o Alonso durante o ao vivo da emissora se aproxima é engraçado como a Rachel Brooks assusta ela fala nossa Johnny tem alguém que vai vir falar com você ele estende a mão pro Johnny Herbert o Johnny Herbert que é um cara o Johnny Herbert já falou isso eu sou tão gente boa eu sou tão bom coração ele falou mais ou menos nessas palavras que isso me atrapalhou como piloto ele já disse isso então ele é um cara tão bom coração que ele foi e achou que o Alonso tava brincando o Alonso fala rindo eu não vou me aposentar aí o Johnny Herbert que bom eu sou um campeão do mundo e o Johnny Herbert ainda vai na onda dele fala assim é você é mesmo aí o Alonso solta a indelicadeza de dizer você é um mero comentarista você não sabe o que é ser campeão do mundo o Herbert perde uma oportunidade de ouro porque se eu tô no lugar do Herbert eu falava assim é verdade mas eu ganhei corrida de Fórmula 1 e jamais uma corrida manipulada como você ganhou eu dava essa simples resposta violência nenhuma violência nenhuma é só dizer pro Alonso você é realmente você é campeão do mundo eu não sou agora eu nunca ganhei uma corrida manipulada a falta o Alonso é extraordinário eu repito a frase do programa de 2012 é sempre vai ser e eu não entro nessa eu não julgo o Alonso como piloto baseado no que eu tenho de impressão dele fora da pista nós lançamos uma enquete nesse final de semana na sexta-feira com a saída do Alonso a entrada do Van Dorn o que afeta o grande prêmio do Bahrein pra você 96% das pessoas 98% das pessoas somando os dois estilos de resposta são indiferentes a saída do Alonso são indiferentes a saída do Alonso no meu caso eu lamento como piloto agora esses caras tem um caráter altamente discutível principalmente dois Fernando Alonso e Mikael Schumacher o que esses caras já fizeram pra ganhar a corrida é de uma falha de caráter que pra mim é imperdoável é um super piloto tomara que continue na Fórmula 1 me impressionou esse final de semana a vontade dele que foi perguntado na sexta-feira poxa você não repensa isso não seu acidente você já é bicampeão do mundo a resposta dele foi simples eu preciso disso foi literalmente essa a resposta literalmente mesmo ele falou eu preciso disso aqui então mostrou exatamente a vontade que tem e pra ser rápido só pra encerrar a atuação do Van Dorn não me impressionou não acho que foi uma super atuação principalmente numa corrida em que o Grosjean fez o que fez que o Verstappen fez o que fez porque as vezes eu fico pensando será que só eu que estou olhando pra esse menino eu estou achando esse cara tão destratado como disse o Raposo não no sentido de maltratado tão maltratado mas não no sentido de destratado pra mim estão olhando pouco o que esse menino está fazendo numa corrida em que o Pascal Verlein fez o que fez eu acho que o Van Dorn não chega nem entre os top da corrida agora é aquilo sentou no carro e andou rápido é a característica fundamental dele eu acho que a mensagem final do fim de semana inteiro porque pra mim o sábado do Van Dorn é até mais impressionante do que o domingo o que ele fez na classificação me deixou mais impressionado do que ele fez no domingo é o que o ouvinte do Café com Velosidade já me ouviu falar não dá pra Fórmula 1 não ter esse menino nas suas fileiras foi ótimo pra comprovar o que a gente já falou aqui então é isso e rapidamente eu queria que você respondesse a equipe que estreou no Bahrein porque a gente vai fechar com a Fórmula 1 verdade pra fechar então rapidamente esse grande prêmio do Bahrein de 2016 pra mim é a primeira corrida da Manor na Fórmula 1 desde 2010 é a primeira vez que a Manor correu de Fórmula 1 competiu andou junto disputou travou nem venham me dizer que mas o Bianchi aqueles pontos na Nimona primeiro que aqueles pontos foram em Mônaco e segundo que justamente o grande feito do Bianchi é ter feito ponto com um carro que não era carro foi circunstancial mas foi muita habilidade do Bianchi claro até porque ele faz uma ultrapassagem ela rascar se empurrando uma Lotus batendo as rodas com a lateral da Lotus empurrando a Lotus antiga a Caterra que foi uma coisa histórica agora nesse domingo a Manor foi equipe de Fórmula 1 ela participou de uma corrida de Fórmula 1 na minha opinião pela primeira vez então isso que eu quis dizer obrigado por lembrar que teve uma equipe que estreou pra mim a Manor estreou na Fórmula 1 a primeira vez que ela correu com a equipe mesmo Bárbara Franzinho programa da semana que vem é programa de corrida histórica qual foi o GP que venceu a nossa interação lá no grupo do Facebook Fico muito feliz porque foi o GP que eu tinha meio que escolhido Você tem todas as respostas Vai ser o de 2004 que foi a estreia da China e só isso que eu vou contar pra vocês não vou dar o spoiler 12 anos atrasado Eu vou dar um spoiler porque foi um horror vocês votaram pelo coração vocês são todos uns patequistas só porque o Barrichello ganhou você tem o grande premio da China em 2011 você tem o grande premio da China em 2007 tem corridas muito mais mais movimentadas vocês ficam aí votando só porque o brasileiro ganhou vocês são incríveis Bem respeitando a opinião da maioria é claro que eu tô brincando é lógico defendo o barulho de 2004 e é isso vamos passar a vinheira e vamos mudar de bloco E com essa vinheta da MotoGP a gente vai falar da segunda etapa que correu lá na Argentina uma corrida aí com alguns problemas eu acho que tinha que começar com isso eu pedi pra você ser breve e pra você ser rápido no seu comentário inicial mas agora chegou a hora da gente falar da MotoGP e eu queria que você explicasse pro ouvinte que de repente esteve fora não assistiu a MotoGP o que que aconteceu e quais foram as implicações dos acontecimentos para o final de semana Bom Raposo o que aconteceu lá na Argentina é algo que me preocupa bastante como todos que acompanham o Café com Velocidade sabe como todos que acompanham o MotoGP sabe ela mudou de fornecedor de pneus pra essa temporada a Michelin tá fornecendo pneus e no treino livre 4 o treino livre que antecede a classificação da MotoGP houve um estouro da primeira fibra de que fica em volta do pneu do Scott Redding né ele não chegou a cair mas o pneu deschapou completamente logo após a curva 9 se não me engano o que causou certa preocupação no momento teve a bandeira vermelha eles limparam a pista e tudo bem depois de 10 minutos de pista já liberada de novo nova bandeira vermelha por motivos de segurança quando pintou aquilo e eu comecei a ver o pessoal discutindo a respeito o que estava acontecendo e tudo mais me lembrou um pouco o que aconteceu em Felipe Aisland na hora e que a corrida teve que ser alterada todo o programa por conta de problemas na capacidade do pneu desenvolvido pela na época era da na época era da da Bridgestone e esse composto da Michelin ele é novo e não está ainda vamos dizer maturado para toda a temporada tanto é que no Catar já houve muita preocupação então passando o sábado teve a qualificação com muitas quedas também que era algo esperado que a gente até comentou nos especiais de MotoGP a respeito da categoria esse ano por conta desse pneu ser de uma estrutura bem diferente e aí no final do dia e ainda a organização da MotoGP declarou nós vamos precisar fazer um novo qualifying e tirar todos os pneus que estavam disponíveis que eram iguais ao pneu do Scott Redding e fornecer novos nossa aí isso gerou o que eu chamo de apocalipse que mudou a programação do domingo o pessoal já estava preocupado o que ia acontecer na prova ameaçou a realização da etapa da Argentina e no final das contas a organização foi salva pela chuva porque se não tivesse chovido e a condição meteorológica calor um asfalto muito abrasivo ia sinceramente eu tenho quase certeza que não ia acontecer a etapa ia ser uma decepção enorme para um povo que adora não só automobilismo mas adora corridas como é a Argentina e aí no domingo para compensar essa questão do problema dos pneus teve a alteração na regra a prova dividida em duas com troca de motos para garantir que o pneu não tivesse nenhum problema em Raposo e todos os demais é aí que eu me pego porque isso muda completamente a história da prova que nós vamos discutir a seguir essa troca matou a prova de domingo por mais que tenha sido boa em uma parte matou a prova no final matou né Bárbara porque tem toda aquela emoção de ver os pilotos pulando da moto para outra mas a segunda moto do Marques o Marques tem essa tradição de trabalhar as duas motos no final de semana os outros pilotos também trabalham mas eu acho que o Marques é mais efetivo nesse quesito depois da troca ele volta voando antes da troca a gente tinha uma briga tinha uma disputa o Rossi passou o Marques deu o truco e depois da troca acabou a corrida depois da troca acabou a corrida pelo menos lá na frente é Lucas Herrera baixando ele deu um pau na concorrência ficou muito mais à frente mas eu também não vou classificar essa corrida como ruim porque aconteceu muita coisa até a segunda posição ser definida então foi muito interessante de se acompanhar mas é complicado nessas situações extra pista pneus pilotos se machucando corrida tendo que ser encurtada preocupação com a chuva então foi um final de semana muito complicado da MotoGP e eles entre aspas deram sorte que na pista no fim das contas foi uma prova muito legal de se acompanhar e aí acabou meio que minimizando essa situação mas passou muito rápido uma corrida de 20 voltas sabe então 25 ainda talvez fosse mais legal poderia ter tido um pouco mais ali de brigas até quem sabe a gente visse as quedas acontecendo e ainda tivesse um certo desdobramento mas acho que no final a qualidade da corrida acabou sobressaindo um pouco a essas situações todas que aconteceram no final de semana Fábio Campos tem uns comentários aqui umas perguntas que eu queria passar para você mas antes eu queria fazer uma pergunta com a resposta monossílaba uma palavrinha monossilábica é monossilábica a corrida foi boa? muito beleza então temos dois comentários aqui que nós recebemos Leandro JF disse o seguinte corrida bizarra até atrapalhei o TCC o TCC da minha esposa para chamar ela para ver o replay da última volta comigo que bizarrice tinha certeza que daria Suzuki Ducati no pódio mas parece que passaram sabão na pista e vários pilotos ficaram pelo caminho legal mesmo ver corridas boas e o campeonato embolado Leandro JF todo empolgado até gritou a esposa coitada ele não sabia de nada que estava acontecendo e teve que viver o replay e aí a gente tem um e-mail do Lucas Herrera que disse o seguinte Lucas Herrera eu sou contra o que vão insinuar de você eu só vou ler eu vou abrir aspas fechar e te passar a palavra eu sou contra bater carinho vai vai abre aspas primeiro eu gostaria de falar da MotoGP tivemos uma prova que eu considerei razoável me senti até meio chato vendo a empolgação de muita gente com a prova mas é que estou acostumado a ver MotoGP tendo disputa na frente a prova inteira dessa vez o Mark sumiu na metade da prova e não foi contestado só o doido final que tivemos emoção com as duas Ducati chegando no Rossi fecha aspas é com você Fabio Campos eu queria convidar o Herrera para fazer uma edição com a gente eu acho que já está na hora do Herrera ele está gravando o Trewide agora agora a gente pede emprestado agora como ele é um podcaster está sobre o convidado para vir aqui também eu acho que é por isso ele passou a entender o que muitos não entendem mas ele passou a entender que ao se assumir um microfone há que se ter um parâmetro de qualidade e uma postura crítica independente do que se gosta e o que se não gosta não é aquele negócio que muita gente fala nossa quem critica a Fórmula 1 não gosta da Fórmula 1 acho uma loucura isso mas enfim eu acho que o Lucas Herrera está experimentando agora o peso a responsabilidade de falar para um monte de gente que traz junto uma necessidade de análise de aprofundamento enfim traz para alguns tem gente que acha que não mas falando sério agora não é claro a MotoGP faz uma coisa muito boa com todos nós que é nos deixar mal acostumados é o tipo de ser mal acostumado que eu acho ótimo como a Nasca já deixou seus fãs mal acostumados uma época nessa questão de agora tomara que continue os finais porta com porta na época de Dale Earnhardt de Jeff Gordon de Sterling Marlin de Rusty Wallace a Nasca mal acostumou a MotoGP a Fórmula 1 já nos mal acostumou bons tempos atrás a MotoGP hoje nos mal acostuma é a que vive hoje um dos um dos tops da sua história embora já tenha tido disputas fantásticas nos anos passados também então a gente tem de achar uma corrida de MotoGP não tão boa baseado no que ela pode fazer o que é ótimo não estou reclamando não estou criticando dessa vez o canhão não está disparado viu Sikerovski que fica me chamando com esses nomes aí me xingando fora do ar claro que não foi a melhor corrida de todos concordo até com a não tinha até olhado por esse lado e reparei aqui na frase do Rosa foi boa corrida mas se não para realmente não tinha atentado para isso se não para para trocar de motos a chance do Rossi estar em cima do Marques mais tempo só para falar desses dois embora o que as Ducati fizeram eu não sei se se repetiria em nenhuma outra circunstância da história de corrida com troca de moto com chuva sem chuva aquilo ali foi uma coisa tão única que realmente é para se debater agora uma prova em que você vê os líderes trocando de posição você vê o Vinales fazer o que fez você vê essa briga interna da Ducati que eu acho que nós vamos esbarrar um pouquinho mais profundamente nisso e você vê toda essa questão até o Jack Miller até antes de cair Jack Miller não nessa corrida de domingo o Hector Barberá eu falei que eu vou sempre observar nomes que a televisão que continua falhando muito a televisão perde um momento de uma ultrapassagem dupla se eu não me engano do Vinales sobre as duas Ducati que eu acho que foi numa curva só mas foi assim em alguns metros de pista ele passa duas Ducati e a televisão não pegou talvez era ultrapassagem eu vou colocar aqui a ultrapassagem do final de semana eu não estarei aqui na hora dos quadros mas é a ultrapassagem do final de semana ultrapassagem que eu não vi ultrapassagem que não foi mostrada na televisão mas é simbolicamente a ultrapassagem do final de semana que a televisão perdeu fala Rosa não é eu só ia completar aqui pelo que aconteceu no final da prova eu acho que foi realmente em cima dos dois ao mesmo tempo por conta de disputa do pessoal da Ducati isso pareceu claro isso aí pra você agora você quer continuar falar alguma coisa porque eu já quero pegar um ganchinho aí por favor pega o ganchinho depois eu volto pode pegar é o seguinte é o ganchinho que eu soltei que você pegou e eu acho importante pra discussão é não foi natural a corrida porque teve uma alteração de última hora as equipes não estavam preparadas saiu uma notícia que o Rossi sofreu com os problemas de pneus na moto na segunda moto na segunda moto o rendimento foi tão ruim tão ruim por conta de um pneu que não estava bem ajustado isso está lá no site da moto gp está disponível para todo mundo ler você está falando na moto de quem? na moto do Rossi só que foi a segunda moto mas você não acha que também aquela primeira troca de moto do Marx é uma coisa impressionante como uma mosquinha de uma para outra bem mais rápida que a do Rossi e o Tito Rabat estava entre eles na hora de voltar para a pista você não acha que isso também influenciou pode ter influenciado mas muito pouco até por conta do desempenho que se saiu logo depois mas o meu ponto principal é foi algo fora do padrão as equipes não estão preparadas para chegar no final de semana e ter que preparar duas motos igualmente tanto é que na classificação eu fiquei pensando se der problema com os pneus eles tem que ter duas motos preparadas e alguns pilotos já estavam destruindo motos que nem o Lorenzo que foi uma catástrofe esse final de semana caiu na classificação caiu na corrida e eu fiquei pensando pô uma das motos não vai estar 100% e destruiu e destruiu então eles iam ter um trabalho imenso para recuperar para o domingo e olha lá e isso faz com que uma competição que é preparada para ser de um jeito todo ano tenha essa marca por mais que isso não quer dizer que a corrida foi ruim eu só quero dar esse ponto porque muda uma característica já está estabelecida de uma prova é realmente uma situação incomum que eu acho que prejudicou e a Michelanta vai começar a ficar marcada por esses casos porque não é a primeira vez que ela fornece pneus para uma categoria e tem problemas no final de semana e que bagunça todo o coreto do final de semana já passamos por isso em outras circunstâncias com a mesma montadora de pneu então começa a ficar complicado essa questão e o Raposo só adicionando a isso da Michelin alguns anos atrás eu conversei com o cara responsável da Michelin isso foi no Dakar e ele falou claramente para mim a Michelin é muito preocupada com o desempenho em fornecer o melhor produto e até eu bati isso essa tecla por conta da Fórmula 1 ah por que que vocês não voltam a Fórmula 1 porque eles quando eles quiserem voltar para a Fórmula 1 tem que ser numa condição que eles possam desenvolver o melhor produto possível que tenha o melhor desempenho possível eu acho que eles buscam tanto isso de melhor desempenho melhor desempenho que às vezes pecam em um quesito que é muito comum para um pneu ter como prazer ele ser considerado bom no nosso dia a dia no carro nosso que a gente utiliza que é durabilidade que é isso que marcou tanto na Fórmula 1 quanto marcou nessa prova da MotoGP Rosa e Raposo parece que cada categoria tem o seu dia negro de pneus cada montadora tem na sua história um dia em que apanhou a Indy já teve uma prova que tinha 50 e 50 voltas a Nasca teve aquela famosa lembra Raposo em Indianápolis que tinha que parar de 10 em 10 voltas porque o pneu não aguentava essa da Indy também a Fórmula 1 tem um episódio que todo mundo sabe a corrida de 2005 que o pneu não aguentava mas ali a solução foi a pior possível todas as outras deram uma solução mais ou menos remediável da Fórmula 1 foi um horror a decisão então a MotoGP teve o seu dia também dessa vez já tinha passado em Filipe Ais por uma situação parecida também de ter que de ter um problema com a borracha então é é claro que é uma coisa pra se analisar é claro que é até um certo dano pra imagem da marca mas enfim acontece o importante é sair dessas situações de forma de forma né que seja boa pra corrida que não prejudique tanto a corrida ou pelo menos prejudique o menos possível com certeza vou passar aqui rapidamente alguns outros comentários Barbara Franzin pra você já que a gente já tocou nessa questão do pneu que realmente como resultado final da corrida parece ter sido muito prejudicial porque após a troca das motos o disputo ali na frente já acaba o Herrera tem perguntas também ele não foi só aquele comentário dele não sobre Lorenzo ele diz queria comentar algumas atuações individuais engraçado como o Lorenzo não funciona nessa pista o desempenho dele foi bizarro bem diferente do normal e o ano passado Bárbara que a MotoGP também foi pra Argentina né pra Termas do Rio Londo o Lorenzo também tava desaparecido o ano passado será que existem essas coisas essas questões de piloto não casar um piloto tricampeão do mundo numa qualidade que tem será que isso não afeta mais pilotos estreantes será que essa questão de não se casar com pista é coisa que acontece também com tricampeões sim acho que como tem pilotos que se adaptam muito bem em um circuito acabam vencendo várias vezes tem o caso contrário também acho que o Lorenzo é essa vítima que por disputar a segunda prova só lá ainda não conseguiu encontrar exatamente o ponto que ele erra pra tentar corrigir isso mas é acontece também tem aquele piloto que vence vai Senna em Mônaco massa na Turquia são os nomes agora que eu lembro que ganharam repetidas vezes no circuito e infelizmente tem um lado contrário também aqueles que não vão bem mas eles não deveriam ser imunes o Fabio Campos pilotos tricampeões do mundo a não se adaptar com circuitos um campeonato mundial se constrói em vários circuitos então há brecha pra ir eu estou entendendo o que você quer dizer o cara não tem que estar acima disso mas há brecha técnica pro cara não se adaptar uma pista ou outra a não ter vitórias numa outra pista eu acho que a questão do Lorenzo vai até um pouquinho além nesse caso porque o Lorenzo a pista tinha chovido a pista estava mais ou menos tinha trechos mais úmidos digamos assim e o Lorenzo eu acho que nessas situações em que o asfalto não está no calor pleno sol pleno ele tem um pouquinho de dificuldade mas nesse caso aí talvez entre até mais a questão da pista mesmo o Campos você fica me cortando quando eu te corto o ouvinte passa a semana inteira pegando no meu pé porque eu te cortei entendeu? aí você fica me cortando mas pode falar pode falar não, é só você viu a classificação você viu o treino de sábado o treino 4 não vi a classificação que é 1 e que é 2 então ele caiu também né é verdade caiu no finalzinho ali na última curva não foi? foi foi na curva 1 ele cai também pois é talvez seja por isso que eu falei talvez nesse caso seja até a adaptação à pista mesmo mas para responder a pergunta do Raposo é um dos lados que a gente exalta na MotoGP é a questão humana claro que existe a técnica o Alexandre Barros deu uma entrevista exclusiva para a gente no começo desse ano vai lá ouvinte no café.autosfera e coloca e você pode ouvir essa entrevista em que o Barros abre um pouco pelo menos os meus olhos olha a eletrônica chegou num ponto que precisa diminuir porque está fazendo muito papel do piloto nas corridas e até um pouco dessa mudança que teve para esse ano da centralina central eletrônica que nivela isso um pouco mais ou seja estou dando essa volta para dizer a MotoGP é humana o fator humano é possível isso muito mais possível do que numa Fórmula 1 por exemplo a técnica de um piloto numa pista o Ross já falou isso o Ross já falou eu gosto das pistas mais antigas estou mais acostumado a guiar nelas o Ross já falou isso há uns anos atrás então tem o lado humano de adaptar uma pista sim e não eu acho que isso é bom Raposo eu entendo a sua pergunta mas eu acho que isso é bom é bom para o automobilismo e para o motociclismo que exista a influência humana o cara tem que ser bom em todas as pistas para ser campeão do mundo o cara tem que superar certas dificuldades certos tipos de traçado curvas de alta curvas de baixa tipos de asfalto é bom e o Lourenço é uma pista só isso não diminui quem é o Lourenço com certeza a pergunta era mais do lado da provocação mesmo do que do que outra coisa eu fiz uma pergunta para a Bárbara eu vou fazer uma pergunta para o Campos a próxima para o Rosa tentando te vire aqui e aí eu já me arrependi pela pergunta que vem pela frente como já estava organizado no script eu vou continuar que beleza mas sobre protestos contra você mesmo é exatamente o Herrera diz o seguinte o Marques este ano parece que vem com a cabeça muito boa e com certeza vai brigar pelo título o ano passado o Marques não estava com a cabeça boa ou o Rosa? ah entendi entendi o porquê concentração sobrou para você agora é sem Rosa saiu de mim está com você o psicológico dele estava afetado ano passado pessoal para quem não está entendendo parte 1 desse programa parte 1 desse programa tá e assim pego o histórico também do Café com Velocidade que vocês vão entender é não dá não dá nem para discutir isso nessa etapa não dá não tem nenhum disso nada nada falando do Marques o que ele fez foi uma grande pilotagem assim isso eu tenho por mim opinião geral de piloto de motociclismo esses caras eles tem que ter uma concentração e um um arrojo que nenhum outro piloto de nenhuma outra categoria tem que ter concordo 100% os caras às vezes eles nem pensam no que estão fazendo eles eles agem por um instinto tão apurado que eles sabem que tem que fazer por exemplo a moto não sair empinando porque vocês acham que é fácil acelerar 300 km por hora com a com a dianteira querendo levantar por causa da da força daquela moto vocês acham que é fácil não é não então assim o Marques e eu valorizo a pilotagem do Marques nesse final de semana porque eu eu via toda hora aquela moto da Honda balançando saindo de traseira saindo de dianteira e é uma moto que não tem as asas há essas asas também a gente tem que falar um pouquinho mais delas um dia que negócio assim isso primeiro que tem questão de segurança tem questão de anota rosa o que você está fazendo aí é o que eu adoraria que acontecesse que é anotar assuntos para trazer para próximas edições anota nós vamos falar da asa no programa que a gente tiver só a moto gp ou que a gente vai falar mais de moto gp que só a moto gp vai ter no final de semana nós vamos falar exatamente o programa que alguma pessoa não vai estar aqui então você já está entregando que você vai estar quanto mistério não é o rosa o raposo vai expulsar alguém alguém não é o rosa pronto já descobrimos isso só resta eu porque não se expulsa chefe não expulsa chefe o raposo ele vai eu tenho certeza que ele vai faltar nesse dia ele está ficando chateado que ele vai faltar nesse dia mas não se preocupa raposo a gente vai nós contaremos tudo que discutiremos no programa só rapidinho antes de você terminar rosa por favor não perca o raciocínio eu fui expulso de um programa já ouvintes não achem que não essa parte 1 que está aí no ar eu participei fui excluído eu gravei os comentários da indie dei minha opinião e deram um jeito lá de apagar minha voz depois falaram que foi um problemas técnicos eu só queria deixar isso registrado eu já fui expulso de uma edição viu ouvinte pode continuar mas falando sobre o Marques que é o mais importante é a pilotagem dele numa Honda que não tem apêndices aerodinâmicos e que tem um pneu de novo escorregando um pouco o pneu ainda bem estável no quesito desenvolvimento é impressionante e assim ele merece todos os elogios pelo que ele fez na prova por mais que ele fez com uma outra moto isso sempre vai ficar ressalva dessa etapa da Argentina e para você Bárbara Franzinha o comentário do Lucas Herrera sobre o Valentino Rossi que ele disse que fiquei com a impressão de que está no nível abaixo de Marques e Lorenzo e até as Ducates para ele ter alguma chance vai ter que se regular e torcer para que os outros tenham seus problemas aí eu acho que ainda é um pouco prematuro a gente falar assim do Rossi ainda mais um piloto do histórico dele sabe foram só duas corridas eu seguraria um pouquinho mais eu acho que até a gente pode colocar aqui evolução de outras equipes eu não sei se tanto declínio do Rossi mas me mostrou que é um piloto que continua ali combativo que estava na disputa eu não classificaria ele assim como já tirando ele do jogo mas para ficar de olho a gente sabe que ele tem as suas deficiências que não larga muito bem mas ele consegue se recuperar e às vezes a gente tem que falar que o resultado final é o que conta e aí ele estava lá no pódio então não sei se foi tão ruim assim para ele eu não sei se o Herrera ouviu todas as nossas edições de MotoGP o ano passado é capaz que ele tenha ouvido eu acho eu acho diferente eu acho que o Rossi é exatamente isso aí eu bati na tecla no final do ano passado sobre exatamente isso o Rossi ele não é rápido como Marques e Lourenço no sentido de não é rápido é no sentido de não consegue a mesma velocidade claro que na história da MotoGP ele é o mais rápido talvez que já tenha existido mas talvez esse dia eu falei que ele era o maior de todos os tempos o Wellington o Leal reclamou mas e o Agostini eu não vi o Agostini correr eu não posso comparar o Wellington mas é um dos maiores vamos colocar assim então mas eu acho que é o maior então hoje ele não é rápido como esses caras ele não anda só que o ano passado ele chegou quase a ser campeão justamente o que aconteceu na Argentina o que aconteceu na Argentina pra mim é simbólico de 2015 também é o cara que aproveita a chance é mais do que a Assem a Assem também a Assem eles brigaram ombro a ombro foi aquele do corte na chicane lá aí foi um dia que ele teve velocidade pra brigar com o cara roda a roda mas eu não acho que isso não é a tônica do campeonato mundial tomara que eu esteja errado que ele aliás ele fez uma coisa rara esse final de semana que é classificar muito bem é classificar na primeira fila classificar na frente do Lourenço é classificar na frente de várias outras classificou em segundo já que alguém pode falar ah o Lourenço na Argentina mas o Rossi classificou em segundo e ele é o cara que é me chamaram de cinéfilo aqui um dia desse né então eu vou lembrar do Roque Balboa é difícil de roubar o Rossi é como o Roque Balboa é difícil de roubar olha tenta lembrar ouvinte e companheiros da mesa as quedas do Rossi são raras são raras claro que acontece o cara tem uma carreira tão grande que é capaz até da gente lembrar muito mas próximas umas das outras são raras é um cara que ele tá na pista então ele consegue pontos que às vezes os outros falham em conseguir eu acho que o ano passado foi o desenho foi isso o Lourenço bem mais rápido o Marques com dificuldades na moto o Lourenço bem mais rápido mas o Rossi sempre pescando os pontos nas corridas que choviam ganhou em Silverstone naquela corrida com dilúvio enfim esse é o Rossi então eu acho que essa é a tona tomara que eu tenha que voltar aqui ainda esse ano e falar assim o Rossi tá andando na mesma velocidade de Lourenço e Marques mas pra mim ele vai continuar aproveitando esses três vão brigar pra mim é ótimo ver o Marques voltar a ser o Marques embora ele tenha vencido em Philippe Island no ano passado mas ele sofreu o ano inteiro parece que não vai ser assim esse ano então pra mim essa corrida da MotoGP é pra encerrar o comentário deixa um desenho muito bom mais até do que a própria corrida é um Marques Forte é uma Suzuki que fez o Viales nesse final de semana eu quase sentei no chão pra assistir a corrida e uma Ducati que parece ter chegado definitivamente parece que a Ducati está na briga eu acho que essa é a grande lição fizeram uma pergunta pra mim que eu não vou fugir não depois eu volto mas deixa os companheiros falarem agora até porque vai chegar a parte da Ducati né Fábio Campos as pessoas precisam ter paciência um pouquinho com as ordens do programa aqui com relação ao Valentino Rossi é eu tenho uma é a história do Café com Velocidade que eu vou trazer pra vocês aqui porque é uma situação que sei lá me marcou você vai colocar um programa antigo no ar de novo não hoje não hoje não não dá tempo é se eu tivesse pensado antes eu poderia até fazer isso mas foi na edição entre a edição 1 e a edição 10 eu não vou precisar muito bem qual foi que nós estamos na 415 meu Deus e nós recebemos nesse dia aqui um blogueiro muito famoso que inclusive tá com a gente no chat aqui eu lembro que nós recebemos uma pergunta a gente falou um pouquinho de MotoGP nesse programa e essa pessoa falou assim ah isso em 2008 o fim de 2008 aí essa pessoa falou assim ah acho que o Rossi também já deu já tá na hora dele pensar e parar já conquistou o título dele isso em 2008 e depois veio tudo então a capacidade que o Rossi tem de se reinventar que ele vem se mostrando a cada ano se adaptar às motos diferentes isso de se adaptar porque essas duas provas aí pode ser que daqui 2, 3, 4 ele já tá novamente lá no ritmo eu acho que sabe esses últimos anos serviu pra mostrar isso pra gente então eu não duvido da capacidade desse cara porque ele pode completar desculpa não completei a capacidade dele de buscar e sair de situações inferiores e buscar novamente ele correu com moto dois tempos moto quatro tempos com moto com controle de tração sem controle de tração com a moto com a eletrônica embarcada com aquela moto da proibição da eletrônica esse cara já viu tudo quanto é tipo de moto e tá sempre num nível lá na frente é um fenômeno o Elton Leal me desculpe mas é o melhor piloto da história da moto de EPI na minha opinião é claro que tô falando isso em tom de brincadeira mas é isso aí raposo concordo com você o que esse cara o tipo de moto que esse cara se adapta é uma coisa e tipo de pneu inclusive também é uma coisa impressionante com certeza mas chegou a hora Thiago Santa Rosa deixa a gente falar um pouquinho das Ducates e eu que venho de uma defesa de pelo menos alguns dois programas ou três programas do Iannone em prol do Dovizioso e eu fiquei com vergonha nessa última corrida da defesa porque realmente tá o piloto tem que tentar não tô dizendo que o piloto não tem que tentar e erros acontecem mas realmente foi danoso pra equipe ali eu não sei até que ponto dá pra passar um pouquinho a mão na cabeça do Iannone porque ele ao menos tentou ou tem que se apontar todas as armas pra cima dele porque ele tentou e errou e levou junto o companheiro é eu acho só que a gente não pode colocar já por exemplo o o nosso querido o Casey Stoner já pilotando a moto da Ducati na próxima corrida até porque o Iannone tem muito capacidade tem muito muito até desenvolver dentro da da equipe o Dovizioso que tô com assim bem surpreso com o desempenho dele achei que esse ano o Iannone seria mais incisivo nos resultados finais mas é indefensável é indefensável a manobra do do Iannone nessa etapa assim ele jogou tudo fora tudo todo o resultado da equipe todo o desenvolvimento tudo tudo é inadmissível o que ele fez é pra chegar lá na Itália é que eles não vão voltar eles vão direto pros Estados Unidos mas é pra chegar e o pessoal da equipe assim fazer uma reunião com ele e falar olha é o seguinte nós queremos que você seja o piloto que você sempre foi queremos que você seja agressivo quando tem que ser mas tem que ter responsabilidade e aí ele fugiu completamente da responsabilidade ao fazer aquela porque a manobra foi absurda foi na na penúltima curva ele simplesmente jogou uma moto ele não ia conseguir fazer a curva ele não ia ele ia passar lá aberto ia perder a posição tranquilamente pro Rossi até que já tava um pouco longe das Ducati e olha e olha só o peso o peso dessa manobra porque ele perdeu uma posição perdeu uma posição não ele perdeu muitos pontos no campeonato que poderiam dar uma margem aí de disputa pra ele junto com o Dovizioso principalmente o Dovizioso coitado do Dovizioso assim eu tô pensando também no Dovizioso o que que passou na cabeça dele quando caiu ali eu acho que ele queria matar o cara sem brincadeira não tô exagerando é caso assim o cara virar e falar você tá louco é impossível o que você queria fazer mas enfim aconteceu e agora é ele nos Estados Unidos não querer repetir isso na última curva de Austin manter uma pilotagem agressiva mas não irresponsável e até sobre esse assunto Fabio Campos chegou a hora tem a pergunta aqui pra você a pergunta do Davidson no nosso chat pergunta né vendo a besteira que o Yanone fez em transformar dois spots do Ducati em pó e tendo o Casey Stoner no box não seria interessante colocar o Yanone no banco pra Austin pra colocar o Stoner olha eu acho que na hora que a gente começar a punir piloto por tentar ultrapassar vai ser a hora que a gente começa a passar mensagens que os caras da FIA gostam de passar não tente eu discordo redondamente embora respeite como sempre a opinião do colega Rosa eu acho que a conversa com ele tem que ser outra conversa uma conversa técnica meu amigo olha aqui essa ultrapassagem vamos sentar aqui juntos vamos analisar essa ultrapassagem aqui nesse momento o que você errou você freou longe demais não é não tente ultrapassar eu acho que o cara tentar ultrapassar o piloto o companheiro de equipe dele na última volta é legítimo o Pedrosa fez a mesma coisa com o Hayden a mesma coisa foi quase irmão o acidente só que foi pra esquerda a curva era pra esquerda na Alemanha no ano em que o Hayden foi campeão do mundo a casa não caiu ninguém morreu por causa daquilo e o Hayden repito terminou campeão do mundo claro que não tem que acontecer isso claro que isso não é certo claro que eu não tô falando aqui pra equipe falar é isso aí Yanoni na próxima vez tente de novo não é sentar com o cara e conversar mas sempre tomando o cuidado que eu espero posso estar sendo exageradamente otimista mas espero que é uma coisa que é intrínseca a MotoGP espero que seja quer não virar pro cara e falar assim não meu amigo você não vai atrapassar eu sempre tenho medo dessas coisas quando acontecem né porque o perigo de se baixar uma ordem de se baixar um decreto que prejudique o espetáculo pra todos nós se as Ducati chegarem a um ponto de serem não tô falando que isso vai acontecer tô dando um exemplo exagerado um exemplo bem normal na Fórmula 1 mas exagerado na MotoGP se chegar o momento de falar assim você não ultrapasse mais o seu companheiro de equipe veja você ouvinte com perdão da discrepância mas veja você o que nós vamos perder uma das atrações dessa prova foi o que as duas Ducati fizeram eu fiquei até triste pelo final porque o que as duas Ducati estavam fazendo X numa curva uma com a outra uma tenta outra vai uma hora a televisão corta pra outra imagem na hora que volta tá outra moto na frente é ótimo pra corrida o que elas fizeram então o que deve ser feito pra mim é sentar e analisar tecnicamente o Yanone isso que você fez aqui independente de ser contra o seu companheiro de equipe ou não o seu erro foi aqui eu não sei eles vão saber analisar melhor do que eu é a sua freada é a sua entendeu aqui você tentou você tava muito por dentro agora ultrapassar na última curva é normal aquela pista ali permite isso então eu não acho que foi nenhum movimento tão intempestivo assim a esse ponto então eu sou contra punir o piloto dessa maneira eu acho que deve se conversar se houver uma reincidência aí é outra história mas aconteceu os caras não batem toda a corrida o Yanone tudo bem ele caiu duas mas ele não leva o companheiro de equipe em todas as corridas então só pra deixar registrado é um erro eu espero que seja tratado como um erro sem fazer grandes proibições puxões de orelha ou punições porque aí o cara começa a pensar duas vezes antes de ultrapassar o que pra mim é muito mais prejudicial ao esporte é, eu só acho assim Campos que existem erros e erros é aquele erro que é crucial aquele erro que é o limite quando você ainda está tratando da sua própria equipe aí eu acho que é um limite que tem que se estabelecer e aí talvez a conversa tenha que ser um pouco mais dura mas eu entendo eu acho que você acabou colocando de uma forma até melhor que a minha quando fala assim a conversa tem que ser técnica então tudo bem o cara vai chegar ali da equipe e vai falar ó você errou aqui e tudo mais legal vamos mudar isso aí vamos beleza mudou só que também já chega e fala é porque às vezes pode isso acontecer com pessoas da da equipe rival como pode acontecer da nossa sem querer culpar mas vai né já tem que botar essa consciência pelo menos é verdade sabe por que eu falo isso porque pra mim muito mais perigoso foi o que o Yanone fez na largada como ele não levou 3, 4 motos ali com ele eu não sei realmente eu não sei como é que ele não levou umas 3, 4 motos ali pro chão porque ele quebra a câmera da moto do Marques e não derruba o Marques a câmera quebrou ele empurra a parte traseira da moto do Marques fora que o Pedrosa também foi prejudicadíssimo pois é depois fez mais uma eu falei derruba de novo derruba derruba alguma coisa é o microfone aqui a culpa é dele alguma coisa em Minas é uma coisa não isso não é questão de sotaque isso é erro de português eu não posso por culpa em cultura nenhuma que é um erro de português mas enfim o Pedrosa depois não consegue se recuperar fez mais uma das suas provas burocráticas mas aquela primeira curva pra mim tecnicamente é mais grave do que o Janone ele errou não estou falando que ele não errou na última curva mas ele não fez nenhuma daquelas nossa ele ia parar lá como já aconteceu com o próprio Pedrosa pra mim a batida do Pedrosa em cima do Hayden naquela corrida na Alemanha foi muito mais encher no meio da moto nesse caso errou realmente conversa com o menino mas por favor tomara que ele continue aliás ele é maluco ele é mais maluco que o Simon Celle então ele vai continuar eu acho que vai ser difícil tirar esse ímpeto dele ele tem que cair menos eu acho que esse é o o X da questão pra conversar com ele Bárbara Franzin como eu comento eu dei o depoimento aqui no começo eu tive que assistir a corrida depois da Nasca que a prioridade era a Nasca é uma delícia fala que você não gostou e tal mas como eu senti falta do do Guto Dejaim narrando essa queda dos lugares eu queria que você contasse pra mim como foi nossa mas ah eu ia perguntar se você gravou mas eu acho melhor não falar nesse assunto com você né é muito obrigado nossa eu até postei no Twitter que eu achava que ele ia ter um infarto ali ao vivo ele começou a gritar e aí nossa não sério a gente tem que procurar esse vídeo esse trecho dessa narração tem VT rapaz você devia ter procurado um VT aí por algum horário eu procurei inclusive eu assisti a segunda vez a Fórmula 1 hoje porque eu estava procurando a MotoGP coincidentemente estava começando a Fórmula 1 no horário e assisti mas não achei da MotoGP talvez amanhã tenha mas ele gritava tanto tanto e ele falava meu Deus do céu eu vou bater a cabeça aqui nossa o que que eles fizeram e agora no final do programa foi foi demais no final do programa não né no final da corrida mas foi demais a narração ele até tomou um ar assim e foi muito legal eu vou ver se eu acho vou dar uma procurada aí pra ver se a gente consegue esse áudio porque foi mais um exemplo de boa narração da dupla né o Fausto e o Negein são maravilhosos à frente da MotoGP mas deu um clima sabe muito bacana pro encerramento da prova e foi bem legal bom adendo raposo pena que você não assistiu não escute o Cafeteria viu Babi porque nós eu pessoalmente fiz sérias críticas a um lance deles em uma narração um dia desse então não escute o Cafeteria é eu tenho críticas também quando eles falam que é pra mulher ele comprar pão pro marido assistir MotoGP mas enfim né nós fizemos duras críticas sim o Fábio Campos sim por favor tira o fone que eu vou fazer um spoiler aqui não por favor pode falar pode falar de que é o spoiler o spoiler é da corrida da da Moto2 peraí que eu vou tirar também avisa no chat a hora que você falar eu aviso porque eu vou ouvir não tem problema não porque Babi ah eu sei da linha de chegada não foi? exata exatamente não só na Moto2 na Moto3 também o ele tava louco nessa transmissão nessa narração e assim eu não ia comentar muito com detalhes o que aconteceu até pra na edição os dois se forem ouvir não saberem do que se trata mas ele tava louco nos finais da Moto3 e da Moto2 por tudo que aconteceu e nossa é assim é sensacional quando dá essa emoção ou porque de certa maneira perde-se alguma coisa ou quando de certa maneira ele narra muito bem um fato ocorrido na Moto3 foi um fato e na Moto2 foi perder um lance né Babi? é os meninos podem voltar agora né? acho que sim acho que eles podem voltar já acabei lançando assim meio que só por baixo assim spoiler pra não ficar é, foi mais pra falar da narração mesmo né? como eles estão empolgados em todas as corridas né? cadê o Rapunzel do Mudo? ah, posso voltar já? pode então já vou voltar passando vinheta pra galera vamos começar os nossos quadros do final de semana decepção da semana e começando sempre com ela a decepção do final de semana como vocês sabem a gente coloca esses quadros lá no nosso grupo do Facebook e a decepção do final de semana e com 27 votos nós tivemos a estratégia da Williams de ir com os pneus médios depois com 7 votos na segunda posição André e Anone dois tombos em duas corridas com 5 votos Pense que na Índia e os furos de pneus dos pilotos e depois aí com um votinho cada a classificação da Fórmula 1 no Bahrein e o desempenho da Força Índia chamar vocês pra dar o destaque de vocês qual foi que vocês votaram e falar rapidamente Bárbara Fanzin começando contigo eu fiquei na dúvida entre qual escolher e aí eu queria alavancar a Índia na nossa enquete então eu votei no furo dos pneus da Pense mas não deu muito certo porque ela continuou no terceiro lugar Rosa? Eu fiquei com a estratégia porque assim foi muito ruim e eles tiveram a chance de mudar isso ao longo da corrida a Mercedes fez isso a Williams não fez então azar da Williams e eu fiquei também eu fiquei com a questão do Pedro Piquet que aliás Pedro Piquet é outra enquete já tô confundindo aqui eu fiquei com a mesma questão da 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 MotoGP que eu também acho que não tem como não ser a decepção ultrapassagem da semana a ultrapassagem vencedora da Bárbara Franzenfe é do Vizioso pra cima do Rossi e do Iannone não sei se vocês se lembram desse cenário no momento em que o Iannone e o Rossi estão brigando quando o Vizioso vem e passa os dois de uma vez só mas também tivemos aqui Lucas de Graça pra cima do Sam Burge na Fórmula E Pedro Piquet pra cima do Alessio na primeira corrida da Fórmula 3 Stoffel Von Dorn pra cima do Sérgio Pérez e Buemi pra cima do Albit na volta 9 da Fórmula E Bom, já vou falar que eu votei dessa vez na vencedora do Vizioso pra cima do Rossi e do Iannone de uma vez só que foi uma imagem muito legal foi sim, Babi mas eu preferia a do Buemi eu até olhei aqui e falei na enquete eu tinha aparecido o Pedro e fiquei foi errado é, então eu que ia perguntar ué, tá mudando o voto? aí eu mudei agora porque eu achei que eu tinha votado na do Buemi mas eu achei sem dúvida achei a do Buemi acho que pode eu tô revelando meu voto agora mas assim a do Piquet foi muito bonita o Raposo lembrou bem e vocês podem ir no Youtube e ver por vocês mesmo que foi bem legal Imagem da Semana tivemos aí a vencedora as duas Ducates caindo eu até fiquei na dúvida se colocava como imagem como decepção mas eu acho que a imagem foi tão chocante que ela acabou entrando como imagem e acabou como vencedora mas também tivemos aí Lucas de Graça comemorando a vitória na Fórmula E as largadas de Ryan Hunter Rey na Fórmula Indy e o Pace Car quase acertando os carros na Indy Light eu fico com as Ducates apesar que eu achar que as outras imagens também foram emblemáticas mas a da imagem a das Ducates foi realmente eu dou uma arrumadinha aqui na cadeira e dou uma levantadinha para ver realmente foi uma imagem espetacular Bárbara Franzen nossa tinha que ser seu destaque você até mexeu eu vou de Lucas de Graça comemorando a vitória na Fórmula E ele estava botando energia para fora ali naquela hora achei muito legal eu fiquei com a imagem do Pace Car na Indy Light até pela curiosidade o carro do Pace Car ficou uma volta a mais no início da prova e aí quando a prova começou ele estava do lado de dentro ali alinhado para o pessoal disputar a corrida foi curioso outra imagem que vocês podem ver no canal oficial da categoria no Youtube não deixem de assistir porque é bem bem interessante o destaque do final de semana o troféu Fábio Perim destaque aí absoluto que venceu com 20 votos arraso mostrando que pontos da Austrália não foi sorte porque voltou a marcar os pontos no Bahrein também tivemos aí bem votado a volta por cima do Lucas de Graça na Fórmula E Stoffel Vondorn marcando pontos pontuando na McLaren na primeira corrida e a prova da Fórmula 1 no Bahrein a prova em si como um dos destaques eu fico aí com o Vondorn eu acho que realmente a gente sabe que a McLaren a situação que estava os pilotos titulares o Bantel teve quebra não tem como julgar muito mas estrear com um carro que a gente sabe que não é dos melhores e beira até dos swings e marcando pontos eu acho fantástico de um piloto que a gente vem celebrando já há algum tempo Bárbara Frezen eu escolhi a volta por cima do Lucas de Graça por conta de todos os problemas que ele enfrentou e venceu a corrida foi caçado aí venceu outra prova foi caçado então foi realmente uma volta por cima porque essa foi tudo bem ele passou na vistoria surgiram várias piadas então escolhi esse destaque vindo da Fórmula E e eu curiosamente escolhi a mesma do Raposo o que mostra que nós temos em alguns casos opiniões diferentes do nosso público que escolheu massivamente uma outra imagem um outro destaque aliás perdão e claro é para colocar o Stoffel Van Dorn no seu devido lugar como grande piloto que ele se apresentou é o cartão de visita dele calendário do fim de semana e agora é hora da gente falar rapidamente do calendário do final de semana o próximo final de semana que vem com o Rally Europeu o ERC que é o exatamente é o Europeu de Rally Continental também teremos Nasca Xfinity City sexta-feira à noite a Xfinity voltando depois de duas semanas de pausa no sábado teremos Ama Supercross Arca Arena Cross aliás essa Arena Cross pelo que eu fiquei sabendo foi adiada seria aqui em Campinas foi adiada para julho eu vou alterar o nosso calendário teremos AutoGP AutoGP com o campeonato que acabou o ano passado e está voltando esse ano se nada tiver mudado teremos o retorno da AutoGP Fórmula Renault Argentina NASCAR Sprint Cup NASCAR Correndo então sabadão à noite no domingo nós teremos o início da Black Pan Sprint Cup ou Sprint Series como queira domingão teremos Brasileiro de Turismo também Fórmula 2 Italiana que temos brasileiro correndo por lá Fórmula 3 Brasil Fórmula Truck Moto América Moto 2 Moto 3 Moto GP MXGP Petrobras de Marcas Stock Car Super TC 2000 Super Bike Inglesa Super GT ficar de olho aí no João Paulo esse ano e TC Mouras e chegamos ao fim do nosso podcast edição 415 parte 2 espero que essa solução de ter dividido o programa em dois tem agradado a todo mundo e que mandem seus feedbacks realmente se foi fácil se foi mais difícil para vocês ouvirem se gostaram da solução ou não tem mais horas da semana acabou piorando para vocês foi um experimento que nós fizemos aqui o feedback de vocês vai ajudar muito a gente eu já vou despedindo por aqui dando tchau e vou chamar os meus amigos para também falarem Tiago Sata Rosa é com você seu microfone Obrigado Tiago Raposo foi mais uma vez muito agradável participar desse programa sempre tenho que agradecer a participação do pessoal no chat ao vivo não sabe como funciona o chat ao vivo entre na segunda-feira nove e meia da noite no Mixler e aí acessando com a sua conta você pode participar do programa como muitos dos nossos amigos ouvintes já participam eu acho isso interessantíssimo se não puder participar do ao vivo mande seu e-mail sua dúvida sua sugestão no cafécomvelocidade arroba gmail.com e fica a dica aí que também durante a semana tem coisa vindo como eu já falei no início tem mais programa especial com o Sérgio Sete Câmara é isso gente um abraço por minha parte até mais tchau Bárbara Franzinho é isso aí pessoal mais um café com velocidade aí no ar para vocês depois contem para a gente o que acharam aí da divisão em duas partes do programa se o tempo dedicado para a Fórmula E Indie foi legal a gente conseguiu discutir bastante de Fórmula 1 então apesar da gente não conseguir ler todos os comentários no ar porque ainda bem são muitas mensagens que a gente recebe a gente lê todas discute implementa então quem tiver feedbacks aí pode passar para a gente que estamos sempre atentos ouvindo implementando e tentando melhorar como o Rosa já disse tem mais entrevista ainda essa semana a gente tem enfim vários programas legais que foram publicados nos últimos tempos então eu recomendo você rolar um pouquinho o mouse quando estiver lá no café.autosfera.com.br que vai encontrar programas bem legais para ouvir vai passar um tempo agradável aí escutando muita coisa interessante de automobilismo então acho que fico por aqui nessa edição muito obrigada pela participação de todos vocês comentários ouvintes às vezes que nem mandam mensagem mas estão aí sempre no download obrigada gente e bom dia boa tarde boa noite para todo mundo e até o próximo programa Fábio Campos arroba camposfb esse é o recado que eu quero dar é só seguir lá no twitter vem aí uma grande novidade uma coisa para quem gosta do café com velocidade é uma novidade parecida com o café com velocidade só não vou falar mais nada sobre isso obrigado aos ouvintes olha fiquei absolutamente feliz ao ver os números de audiência do programa da segunda-feira passada principalmente numa semana que teve cafeteria teve e ainda tem como o Raposo explicou o caminho para você achar o cafeteria e conhecer outras categorias ou ver os comentários de categorias que você acompanha mas você pode ouvir o cafeteria mesmo sem acompanhar as corridas daqueles campeonatos porque para você saber o que está acontecendo é uma visão geral está lá o cafeteria mas os números do programa de segunda-feira passada da última semana foram estrondosos então eu não posso terminar o programa sem dar o destaque para você ouvinte que está nos apoiando e a gente está muito empolgado com isso que vocês que vocês estão fazendo então muito obrigado e até a próxima você ouviu café com velocidade o seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin Tiago Raposo e Fábio Campos de volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor com tudo sobre o esporte a motor e a gente está